As privadas Skibridom possuíram todo mundo! E agora a gente tem que salvar elas e precisamos da sua ajuda! Quando você vê uma privada que você gosta muito, deixa o like rápido no vídeo! Quando você vê a sua privada favorita, deixa o like aí pra gente salvar ela! Tem privada Bombão! Tem privada Ollie! Tem privada Zumbi! Tem privada Bandinha! Tem privada Dodi! Tem privada Lumbi! E tem privada Bombé! Galerinha, deixa o like quando aparecer aqui o seu favorito! Eu vou deixar o like agora porque eu quero salvar o cachorrinho Dodi! Isso aí, Alec! Ah, não! Salvou o zumbi! Comenta aí, qual você tinha escolhido? Folha do zumbi? E estamos aqui, galerinha, na zona segura da cidade destruída... Das privadas Skipper e Top Top Top! Tem já uma privada ali de três cabeças e nem outra! Gente, por favor, deixa o like aí pra gente conseguir livrar essa cidade dessas privadas nojentas! E... Sério, deixa o like! Vocês precisam ajudar a gente! Deixa o like! O pai tá aqui! A Arthur, a Sarah, o Imigo... Imigo, eu acho que é isso! Imimigo! Imimigo? Será? E olha só aqui, Alec, a zona segura! Skipper e Dom Zumbi! Como que eles cantam? Bravo! Se um Skipper e Dom Zumbi te morde, você morre ou você vira um Skipper e Dom Zumbi? Suspeito! A gente vira um Skipper e Dom Zumbi! Ai, que horror! Temos uma família Skipper e Dom aqui! Imagina, podia ser pai, eu e você, né, Alec? Não, isso é legal! A família Alec, Gol e Skipper e Dom, não ia, galera? Não! Tem câmera de drone! Tem um... Vivo Games pelado! Vai por roupa, Vivo Games! Tem uma privada helicóptero! Quanto que vai custar isso? Vamos ver! Ah! Quinhentos! Quinhentos! Ah, não! Galerinha, é bom vocês deixarem muito like! Tipo, quinhentos likes, por favor! Pra gente comprar uma privada voadora! Meu! Helicóptero, helicóptero! Vamos comprar! Ai, meu Deus! Será que vai funcionar? Vai! E se a gente gastar quinhentos Robux à toa? Claro que não! Não! Ah, então vai, compra, Alec! Comprei! E onde que ela está? Aqui! Vamos testar! A gente pode ver a cidade toda, Alec! Olha, mãe! Que isso! Pô! Olha aquilo ali! Tem duas cabeças de gancho! Ah, não! Deixa eu ver, deixa eu ver! Como que a gente vai destruí-las, Alec? Meu Deus! O que é uma privada também? Ah, que massa! Que que é isso? Que isso! Era o Morph! Era o Morph do Camera Man, galera! O Camera! O Camera! Ele parece da hora, né? Parece que ele vai destruir e apertar várias descargas! Mas a gente tem que derrotar essas privadas esquibridões! Mas e vai derrotar com o quê? E será que elas pegam a gente? Não sei! Tem uma privada dourada ali em cima! Ali em cima não, aqui embaixo! Privada de ouro! Será que vai dar muito dinheiro? Esse esquibridão tá diferente, né? É verdade! Ele é queixudo! Ele... E morreu! Alec, tem um galpão ali atrás e a gente pode apertar pra abrir? Opa! Cuidado! Mais privadas douradas! O que isso significa? O que privadas douradas significa? Televisão! Televidão, dom, dom! Televidim, din, din! Tevele, dom! Tevele, din! Tevele, dom, dom! Gostou, Alec? Não! Agora vai ser esse! Isso não é uma privada? É uma câmera! Só pode sair um câmera daí, né? Eu gostei desse sonzinho, né? É a música de que a gente tá vencendo! Olha que chique, gente! Ele de branco! Jump scare! Eu adorei que eles têm jump scare, Alec! Eu também! E a última? Isso é um cameraman? Soldado? Não! Mãe, isso é o mais legal! Isso é o mais legal! Ele pega as privadas e chacoalha, né? É... E vocês viram, Alec? Que link aqui no Morphs! Morphs! O tanto de Morphs que a gente tem para pegar! Meu Deus! Vamos ver quantos que a gente consegue pegar rápido, Alec! Vamos lá! Sai daqui! Dá pra gente sair? Nossa, ainda bem! Mas mãe, eu soltei aquele! Ah, você soltou! O... 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 Não sei nem o que eu tô falando, né? Eu me esqueci! O que esse daqui tá fazendo aqui? A gente pode falar com ele? É, sim! Ele é... De comprar! Ah, não! Eu não quero me transformar num Morphs sangrento de três cabeças! Mãe, tem um bem aqui! Como que a gente não viu isso, né? Beleza! Beleza! Tão, 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 tão! É o Esquibiridão original! Esquibiridão, dão, 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 dê! Esquibiridão, dão, 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 dê! Esquibiridão, dão, dão, dê! Esquibiridão, dê! Parece que ele espirrou, né? Ah, não, 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 não! Jesus amado! O que que é isso? É horror! Onde você quer ir, pai? Aonde? Olá? Onde estamos indo? Um bueiro? Oh! Oh! Ah, não, privadas no esgoto! O que que pode ser pior que privadas nojentas? Privadas nojentas e um esgoto nojento! É claro! Ai, Alec, isso aqui tá fedendo, Alec! Ah, pega seus utensílios e vai limpar esse lugar, Alec! Mãe, tô limpando! O pai tá falando pra você seguir ele! Vamo, 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 vamo! Pega essa privada primeiro, que ela é muito suspeita! Ah, que bonitinha! Eu quero virar, eu quero virar! Gente! Oh, é uma privada nerdzinha! Eu nem sei como que ele cantaria no Esquibiridão! 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 Ah, 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 ah! E você perdeu o pai de novo! Ah, não! Pai! Que que é isso? Entra nessa tumulação secreta! Pai! Uma alavanca secreta! Ah, será que essa privada tem coisa? Ah! Ele não parece um macaco? Não! Ah, isso foi uma tentativa de fazer um macaco cantando Esquibiridão! O que que vocês acharam? Muito ruim! Não dá pra voar de helicóptero aqui dentro, maluco! Dá! Como que você vai voar de helicóptero? Você vai fazer muito barulho! Todos os Esquibiridons vão vir aqui, ouvindo esse jato! Ué, por que trancou? Uma alavanca? Você abriu a alavanca? Ai! Sai correndo, sai correndo, sai correndo, sai correndo! Aquilo ali é um inscrito ou é uma privada malvada? Privada malvada! Tem certeza? Você é a malvada privada? Oh, ela te juntou! Ai, agora eu fiquei com conta cabeça! Vamos lá, cadê o pai? Ah! Nossa! Oh, esse é? Esse é o que faz a bazuca na... Como é que é, rapaz? Na boca da privada, então vou fazer. É isso aí, rapaz! Gente, privada não atua, gente! Que veridão! Não acredito. Ele é o maior, Alic? Super poderoso? Bom, bom! Vem ter privadas! Que eu vou dar minha bazuca em vocês! Ô, Alic, você viu que tem várias privadinhas na frente das coisas? Olha só! Eu vi! Ela tem um óculos! Essa daqui também tem um óculos rosa! Ai, eu quero ir aí onde tem um óculos rosa! Bom! A gente vai na privada dourada! É a privada da igreja! Vamos para o céu! Você foi uma boa privada ou uma má privada? Ela é uma aranha? Ou ela é uma privada? Ou ela é de ouro? Ela é uma aranha privada de ouro! O que vocês acharam, galerinha? O que vocês acharam dela? Ela dá uma abertura, né? Ela dá uma abertura! Estamos no início, pai! O que a gente tem que fazer aqui, pai? Meu Deus! É o Hulk! Que susto! Octávio, era você ou Octávio? Era! Olha a Cat aqui também! Um salve pra vocês! Olha! É o pai! Ele virou o pai! Ele virou o pai privado! Ele é o velho! Ele é verde, galera! Ele é o pai privado! Ah, não! Agora eu quero um esquibridão rosa! O Hulk! A Sarah falou que é o Hulk! O que é esse troço aqui? Isso é um cocôzão! Ah, que dojo! Não é não! Não sabe o que é isso? O quê? É do NPC! SCP? É SCP! Pode ser! Olha aquela privada vindo aqui em cima da gente! Você viu? Oh, mano! O que você quer, meu? O que você quer, meu? O que você quer? Vai lá e dá uma descarga nele! Vem aqui que eu vou dar uma descarga em você! Descarga! Ah, não! Não deu tempo de dar descarga! Não deu tempo, Alec! Oh, tem uma portinha ali! Onde? Ali em cima? O que será que essa porta misteriosa esconde? Morps! Olha ali! Pera, é um caminho de ouro, Alec! Um caminho de ouro! Que leva pra duas privadas de ouro! E a privada sargento do exército! Esse é perigoso, hein? Você toma cuidado! Privada velha! Privada rabugenta! E nervoso! Ele tá com raiva! Vai ser o jumpscare! Como que vai ser o jumpscare? Ah! Eu acho que ele tá com frio, Alec! Por isso que ele tá tremendo! Ah, não! Tudo errado! Vamos ver o que essa privada tem, Alec! Um alien! Eu não... Ai, que que é isso que eu trejei! Corre, vai! Corre! Ai, credo! Isso, fica aí, tá? A gente vai pegar o Morphe... Alien! Aaaaaaah! Nossa, eu tô correndo! E.T. minha casa! E.T. minha casa! Gostei bastante desse E.T., Alec! Você gostou? Amei! Meu Deus! Para de me seguir! Para de me seguir, amor! O Bambu tá nos matando nesse jogo! Ai, coitado! Ai, não! É a privada Help Me! Help Me, não! Ai, eu estive aqui! Então pega a privada! Parece a logo do Bob Esponja, não parece? Não! Cococó! Cococó! Oh! 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 Olha isso, gente! Aaaaaaah! Alguém tentou tacar um monte de produto de limpeza nele e eles ficaram assim. Ai, WXZ! Como que tá, meu? Hã? O que é isso? O pai tá destruindo a cidade! Mãe, vai rápido! Mata o pai! Meu Deus, cadê a saída? Cadê a saída? Vamos ajudar o pai! Matar o pai? Ai, sim! Vai lá pegar o pai! Como que voa? Como que voa? Mãe, deixa que eu voa! Como que voa? O que que tá acontecendo? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Meu Deus! Que que é isso? Eu não desse jeito eu vou morrer! A gente não tem arma pra acabar com isso! Aaaaaaah! Eu vou tentar tirar fotos! Aaaaaaah! Galera, só aí! Corre pelas suas vistas! Corre pelas suas vistas! Ah, não, aí não! Comentem aí! Sai fora, privada! Sai fora, privada! Sai! Eu acho que não tem jeito, Alic! Eu acho que não tem jeito, Alic! O que que é isso? Será que... Aaaaaaah! O Drácula pegou a Zegue! Ah, esquibridão, dam! Eu sou o pai esquibridão, dam, 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 dam! Quem aí acha que parece cutim? Fala aí! A privada parece cutim! E Zegue! Zegue o Octávio, Alic! Zegue! Zegue! Vamos te seguir! Vamos te seguir! Zegue! Zegue, 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 zegue! A gente já entrou nesse galpão, né? Claro! Eu acho que sim! Não! Não! Ah, o que que temos aqui em cima? Uma alavanca para abrir mais uma porta secreta, misteriosa Meu Deus! Eu acho que ele mata, hein? Eu acho que ele mata Não matou É porque você cortou o caminho voando, né? Vamos lá Parece a privada Eu sou a mamãe Olha que bizarro, gente Parece que ele saiu de um pesadelo Acho que a privada não dá medo, tchau! Volta, Alec, para com isso Não me deixa aqui sozinha, menino Temos mais privadas aqui, ó Ó, Alec O que que isso aqui é? Essa privada é diferente, hein? Ele é cego, Alec Cadê os olhos dele? Peekaboo! 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 Ai, eu vou te achar! Te achei! Ele me matou! Brava! Voltamos para onde tudo se iniciou Oi, pai! Oi! O pai foi no banheiro Eu acho que ele tá com dor de barriga Oi, meu pai! Você tá sentindo, Alec? Eu tô! Vai nessa dor de barriga! Oh! Que que é isso? Meu Deus, pai Você trouxe a gente pra um monte de privada Shrek, shrek 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 Não, 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 não E essas aqui não é, só pra fazer xixi mesmo Nossa, esse foi sem graça, hein Acho que essa é a privada mais sem graça de todas, né É, não gostei Ele tá doidão, ó Mãe, isso é do de Round 6 Por que é do Round 6? É a roupa Vocês acham que é do Round 6? Esse é o mais legal Esse é o mais legal Ai, que legal Você tava enganado Esse é o mais legal Girou e girou e girou Mãe, tá parecendo que tá abrindo alguma coisa Verdade Uma latinha de refrigerante, né Ah, ele tem teletransporte Vamos teletransportar pra onde? Big Toilet Zona de Guerra Fábrica ou Início Big Toilet Ai, gente, vamos enfrentar a privada gigante Será que tem um jeito de acabar com a vida delas, Alex? Será que tem alguma coisa pra comprar aqui que mata? Não, só a privada O mãe e o tanque de guerra Será que o tanque de guerra mata? Se a gente tivesse dinheiro Se a gente tivesse dinheiro, a gente poderia testar, galera Mas não tem Se vocês querem que a gente volte e testa o tanque de guerra É bom vocês deixarem muitas privadas nos comentários Muitas privadas de emoji No comentário Do lado dele tem uma privada Mãe, vai lá correndo Ai, e se ele me pegar? Ai, meu Deus, e se ele me pegar? Ai, meu Deus, e se ele me pegar? Não vai É um xerque Não é um xerque? Oh, você não é de nada, meu Você só é grande, mas você não é de nada Matou Ele é de alguma coisa, assim Ele é do exército? Com uma cabeça de chapéu de cowboy do exército? É Muito estranho Vamos ver o jump sky dele Oh, ele dá uma escambalhota maneira É Parcuro, parcuro O Alick, você vai estragar seu fone de ouvido, meu Ah, deslenhava, titi, babá Tá falando a doida, é, menino? Tenha ua Não, do nada tem o Alick cantando Rei Leão, galera Vocês já assistiram Rei Leão, aí? Rei Leão O Alick, vamos entrar aqui Tá falando que só pode entrar privadas A gente vai entrar. Mãe, é tipo a privada, Punda. A Punda, a gente é uma privada. Aparentemente, privadas helicópteros não podem entrar. Que pena. Privada, privada, Skip. Não tá dando. Tá aí, pera aí. Eu sou a calvície. Nada a ver, irmão. Calvo! É o calvo? A tropa do calvo? Ai, ele é um menino, Alex. Parece que é um pinico isso, não é? Não, mãe. Isso é calvície pinico. Isso não é legal. Eu vou te dar uma cabeçada calma. Que horror! Será que tem mais algo? Olha quem tá ali atrás, Alex. Esquiveridor! Acho que era um inscrito. Acho que era um inscrito. Bem medonho. Mãe, é um noob do Roblox. Esse é um noob? Olha. Ele é um noob? Mãe, você não conhece? Não, galera, ele é um... É do Roblox. Quem aí conhece? Pra mim, noob era aquele cara amarelo. Oi, gente! Tá todo mundo aqui? Alguém tá sabendo de alguma privada aí bem tenebrosa? Não. Que testreza. Galerinha, eu vi! As câmeras não estão conseguindo dar descarga nessas privadas horrorosas. Mas você pode ajudar, sabia? Deixa o like super rápido. Tem que ser na velocidade da luz. Em menos de um segundo, tá? Só assim essa descarga vai funcionar e a gente vai salvar o pum. Agora, gente! Aperta esse dedo no like! Amiga, 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 amiga! Precisamos sair daqui logo! Mas o que que aconteceu com você, mãe? Uma privada explodiu na minha cara! E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Alex! E eu sou a Lau! Bem-vindos ao canal Alex Go! Hoje vamos jogar Cyber e Toilet Stories! Opa! Mas antes, se inscreve aí no canal! E ativa o sininho! Agora bora... Pro jogo! E temos aqui a privada! E também temos a câmera antiprivada! Vocês são time privada ou time câmera? É, a gente pode ver que o Alex é time privada, né? Mas eu quero saber, e vocês? De que time vocês são? Deixa aí nos comentários! Mas pera! Alex, o que que é isso na sua cabeça? É um cocô! E o que que é isso no seu ombro, o amendoim? Não, não! É um cocôzinho de estimação! Como é que é, rapaz? Ai, que nojo, gente! O Alex tá fedendo o cocô! Vamos sair daqui, Alex! Vamos pegar um carro pra ir pra algum lugar que tenha um chuveiro pro Alex tomar banho! Ai! E olha essa cara assustadora do Pietro! Eu, hein! Não sei quem tá pior, Alex! O Pietro ou você com esse cocô na cabeça! Então acho que é eu! O pai já tá ali esperando a gente! Temos vários inscritos aqui! O Balofinho, o Pietro, o Octavio! Uhul! Em 15 segundos vamos descobrir para onde estamos indo! 3, 2, 1, 0! Teletransportando! Uou! Que casa bonita! Ah, eu gostei! Temos 100% de vida! Estamos abastecidos de vida! Olá! É sorvete! Errou! Não é sorvete, não! É caminhão de mudança! Alguém tá mudando pra cá, Alex! Mas a casa já tá cheia de coisa lá dentro, né? É! Vamos descobrir quem é! É a gente! É a gente! O que a gente falou, mãe? Olha só! Essa casa é tão grande! A casa é nossa! Os quartos estão lá em cima! O Balofinho avisou a gente! A gente precisa mexer as caixas na nossa nova casa! Aquelas caixas ali embaixo! Eu achei que a gente ia pro quarto, né? Mas tá bom! Meu Deus! Essa caixa tá enorme! Não dá pra enxergar nada! Temos tempo, Alex! Tem tempo, Alex! 37 segundos! Pega a caixa! Olha aqui! Tem aqui! Tem ali! Tem do outro lado, galera! Tem lugar pra pôr caixa em todo lado! Vai! Agora só falta daquele lado! Quem tirou as caixas do caminhão eu não sei, né? Eu não vi, galera! Não! Eu tô com medo de acabar esse tempo! Vai acabar em 17 segundos! Meu Deus, mãe! A gente não vai conseguir! Galerinha! Se você não deixou o like aí, deixa o like agora, beleza? Mãe, a gente não vai! 3 segundos! Rápido! Deixa pelo menos você! Deu tempo? Não foi dessa vez! O pai foi quem mais colocou caixas, Alex! Isso é muito divertido! Eu amo a nossa nova casa! A gente ainda tem um parquinho afora! Eu quero ir no parquinho! Quem aí gosta de parquinho? Vocês preferem balanço ou escorregador? Mas sabe o que eu ainda tô esperando, Alex? Oi! Cadê as privadas e as câmeras? Eu não sei! Já tá um lugar muito feliz, galera! Eu tô estranhando! Não saiam desse vídeo porque eu tenho certeza que até o final vai aparecer uma super guerra, batalha monstruosa! Entre câmeras e privadas! Que horror! A campainha! Vamos lá ver o que que é! E se for uma privada? Dá um passo no cocô nele! A porta foi atendida pelo... PIZZA! Olhei! Eu vim entregar pizza! Eu amo pizza, galerinha! Pizza de... Peperoni! Não! Eu gosto mais de... Palmito! Yummy! Sente-se à mesa para comer a pizza! Alex, você tem 7 segundos pra estar na mesa! Senta! Uh! Deu! Atacar! Ai, que delícia, gente! Estamos comendo a pizza! Essa pizza está uma delícia e é de peperoni! O que que foi isso? Eu falei! Tava demorando pras privadas aparecerem, Alex! Vai inundar a casa, Alex! Eu não sei nadar! Você trouxe boia! Mãe! Eu trouxe! Galerinha! Vocês sabem nadar porque eu não sei! Rápido! A nossa privada quebrou e agora? Meu Deus! Agora a gente precisa comprar uma privada nova na loja no final da rua! Mãe! Eu acho que vai dar ruim! Vai que as privadas é monstro! Boa pergunta! Vamos lá, né? Ver! Vamos descobrir! Porque a gente é burrinho! A gente vai na loja de privada! Dá zero pra ele! Nós encontramos... Olha só! Tem várias privadas! Privada de ouro! Eu não sabia que tinham tantas privadas diferentes! Aquelas são muito diferentes não, né? Tem uma branca, outra branca, mais uma branca, outra branca ali também! E do outro lado também tem brancas! Mas olha! Eu gostei dessa dourada, né? Também! Ela é... Falei que ia dar ruim! Falei! Ah não! Ah! Ah! Ah não! O que foi isso? Eu! Só ele! É você? Aham! Você se transformou numa privada? Aham! Tem que matar os outros! Então rápido! Pega eles! Olha que legal! Eu vou pegar! Eu vou pegar todo mundo e vou estar despertando vocês! Estamos abduzidos pela privada dourada! Não! Ah! Agora seu cocô tá no lugar certo, Alec! No esgoto! É que eu não aguento mais seu cheiro de cocô, Alec! Como é que é, rapaz? Uou! Quem é você? O meu nome é Cameraman528! 528! Galera, escreve aí nos comentários! 528! 528! Onde que a gente tá? Isto é o mundo das privadas! Ah não, Alec! Olha onde você foi enfiar a gente, Alec! O que eu vou fazer? E nós estamos em guerra! As privadas estão tentando dominar o mundo! Foi o que eu sempre disse! E o Alec é do time das privadas! Se isso acontecer, o seu mundo está condenado! Condenado para quê? Não sei! A gente precisa parar eles, Alec! Como que a gente vai parar? Rápido! Me siga! Beleza! Para onde temos que ir? Ah, meu Deus! Segue! Segue! Ah, meu Deus! Eu não gosto disso! É ácido, acidento, acidoso, acidado... Como é que é? Venenoso, venenado! Ah lá, conseguimos! Todo mundo conseguiu? Uhum! Gente, ninguém cai aí, beleza? Complicou! A gente tem que seguir ele até o outro lado do esgoto fedorento! Alec, eu posso tacar seu cocô ali? Não! Ah! Quase que eu caí! Gente, tem tempo! Você não pode tacar meu cocô, porque ele é meu bichinho de estimação! Ai, coitado! Gente, alguém aí já teve um cocôzinho de estimação? É claro! Yes! Conseguimos! Alec! O quê? Cadê o pai? Não sei! Deixa F pro pai! Opa! Ah, o pai tá aí! Ah, o pai apareceu! O pai apareceu, galera! Viva! E agora? O que a gente faz? O que fazemos, cameraman? Ninguém explica, gente! Ninguém explica! Será que temos que subir essa escada? É, eu acho que sim! Tá bom, gente! Tá bom! Não dá! Não dá pra subir a escada! O que a gente faz? Nós conseguimos! Esse câmera tá meio atrasado, né? É! Espero que vocês estejam prontos! O caos está lá fora! Caos? O caos! A bagunça! A guerra! A zona! Fiz uma baguncinha! O que é caos? Isso tudo que eu falei? Ah! Mas o quê? Ca... O quê? Meu Deus! Meu Deus! É uma invasão de privadas! E nós temos que parar elas! Como que a gente vai parar tudo isso de privada, Alec? Tem privada polícia! Tem privada normal! Tem privada bombeiro! Tem uma privada dourada gigante! Mãe, é aquele monstro! Ah não, é não! Olha ali, Alec! Aquela é a corporação das privadas! A gente tem que chegar lá! Tome cuidado! Olha a gente e o pai junto! Não! Não! Eu posso chegar lá pra gente? Ai! Toma cuidado, Alec! A gente só tem 47 segundos! Não encoste nas privadas! Eu não vou encostar! Ai! O câmera veio aqui! Ele está ajudando a... Eu quase encostei! Gente, as privadas estão pegando todo mundo! Ninguém está se livrando das privadas! Eu estou! Nossa! Corre, Alec! Calma! Cuidado que eles estão perto! Vamos lá! Ninguém morre, beleza? Eu não vou morrer! A gente tem que entrar lá! O que você está esperando? Eu vou entrar! Não é para você entrar na privada não, tá? É para você entrar no prédio das privadas! Está fechado! Vamos ter que ir embora, gente! Espera! O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Roda, mãe! Ah! Eu nem quero um monstro! Gente! Meu! Ah! Meu braço! Eu quero! Eu quero! Gente, pera! Estou me dar um teclado! Ai! É um burro! Ah! Galerinha! Socorro! Não! Atira! 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 Vamos lá, galerinha! Ajuda a gente! Emojis de qual foi no comentário! Eu estou com mais vida do que ele! Eu tenho 63 de vida! Ele está com zero! A gente derrotou ele! Eu não acredito nisso! Eu estou muito feliz! Eu sou livre! O que? Agora a gente precisa subir no topo das privadas! Mãe! Olha o pai! O pai virou uma privada! Que demais! Não acredito! Ele virou! Vocês viram isso que eu não vi? Estamos entrando dentro da corporação e tem uma privada ali! As privadas vão dominar o mundo e vocês não podem impedir! Hackeando câmeras! Câmera man! Oh, não! O que está acontecendo? Eles estão dominando as câmeras, gente! É o nosso filho! Olha o pai aí! Olha o pai! Olha o pai! Meu pai é este? É este! Ah, meu Deus! É para a gente evitar o cameraman! Vamos entrar lá! Olha como que entra! Está fechado! Já entrou! Mas privadas aqui, né? Não me diga! Mãe, é para você fugir! Ah, tá! As privadas transformaram as câmeras em malvadas! E agora? Temos que terminar isto e sair daqui! Será que a gente vai conseguir? É um parkour insano, galera! Mãe, eu posso conseguir para você? Você sempre morre em parkour! Eu não vou morrer! A gente tem que entrar na sala do controle! Vá para cima antes que o tempo acabe! Além de ser um parkour insano, Ale, que tem tempo! Você não pode relar nos lasers! Você não pode cair no buraco! Ah, o pai caiu! Privadas não podem ficar aqui, viu? Alec, 35 segundos! Momentos de tensão! Eu consigo, mãe! Será que o Alec vai conseguir, galerinha? O que vocês acham? Será que ele melhorou o parkour dele? Não sei! Apenas 20 segundos agora e estamos próximos, Alec! Não morra! Não morra! Ah! Você está chegando! Você está chegando! Cheguei! 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 Uhul! Ah, gente! Conseguiu, Balofinho! E o pai? Subiu! Nós precisamos terminar isso e sair daqui! Cadê o pai? O pai está sem cabeça, né? Ele está ali! Ah, não! Ah, ele que... Ah! Ele viu a gente! Ele viu a gente! É o nosso fim! Ele vai morrer! Ah, não! Não! Eu acho que ele estava com medo da gente! Será que é obrigado a estar com medo? Ah, gente! É o vencedor! Aqui é a sala de controle! Como que a gente para essa loucura? É só apertar o botão! Eles têm uma sala de portal! Quais falou? Ah! Portal Run! Este deve ser o caminho de volta para casa! Portal Run! Comecei a guerra! A gente deveria ajudar a acabar com ela, né? Claro que devemos! Devemos ajudar ou devemos voltar para casa? O que vocês acham, galera? Ajudando para casa! Ajudar! Ajudar! Qual que é o ajudar? A gente vai ajudar a acabar essa guerra! A gente é bom! Olha lá! Vamos terminar! Aê! Todo mundo quer! Só uma pessoa votou e quer ir embora para casa! Quem que foi, hein? Nós temos que ajudar as câmeras! Eles ajudaram a gente, né? É! Isso mesmo! Mas como o botão grande e vermelho, talvez ele desfaça o hack? Vamos apertar! Pressione o botão! E o Octavo está falando que isso é um final ruim! Não pode ser ruim! A gente vai conseguir derrotar! A gente... Mãe! A gente encontrou! É! A gente livrou as câmeras! Finalmente! Ei, pessoal! Eu não acredito que vocês conseguiram! A gente é muito bom! De nada! Muito obrigado! Thank you! Agora me dê licença que eu preciso fazer uma coisa! Claro! Toma licença, sim! O que que a gente vai fazer? Explodir as privadas? É! Fazer elas virarem picadinho em mil pedacinhos? Dominação do mundo! Vai dominar as privadas! As câmeras! O que é isso? As câmeras enganaram a gente! Agora as câmeras vão dominar o mundo! Meus primeiros prisioneiros! Isso não é legal! O que? A gente ajudou você e é isso que você faz com a gente! Que peninha! Apenas câmeras podem passar! Esse foi o final ruim mesmo! Eu te falei! Vocês não me escutaram! O Otávio disse! Putz! Eu acho que a gente deve lutar novamente e ir pra casa e largar essas câmeras aí! A Mercedes privada! Claro! Vamos tentar de novo! Bora! Agora é final feliz! Será que tem um final feliz mesmo? Será que ir pra casa vai resolver tudo, galera? Será? A privada, galera! A privada assustadora! Eu quero dar um fora daqui! Eu quero dar um fora daqui! Essas privadas vão estar em mim! Gente! Um monte de emojis de casinha pra gente ir pra casa! Emojis de casinha! Agora a gente vai pra casa! Vamos pra casa! Casinhas! Casinhas! Vamos para casa! Agora todo mundo voltou que quer ir pra casa, né? Eu quero ir lá terminar de comer minha pizza! Tchau! Tchau! O mundo de guerra de privadas e câmeras! Este lugar é maluco! Vamos olhar a sala do portal! Precisa de uma chave pro portal, Alex! Ah, não! Tá brincando comigo! Você tem uma chave aí? Tá tirando com a minha cara! Será que nesse storage room tem? Eu acho que sim! Meu Deus! Tem um monte de privada, né? Chave eu não sei! Chave! Chave! Tem que deixar uma chave, mãe! Olha esse quadro de privada, galera! Eu tô passada, chocada! Ai! Achei uma chave! Vai, mãe! Falou o tamanho dessa chave, né, galera? Meu Deus! Ela começa com a letra R! O nome de algum inscrito aí começa com a letra R? Como que a gente abre? Alguém abriu antes da gente! Ah! Uuuu! Tá sugando! Tá sugando! Ah! 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 Voltamos pra casa! Que final feliz! Será que a pizza ainda tá lá embaixo? Deixa eu ver! Será que isso foi um sonho? Não parecia real, né? Tomara que tudo tenha sido um sonho! Será que a pizza... É, a pizza não tá! A pizza foi um sonho também? Uuuu! Ah, não! Ah, não! Ai! Eu demito! Eu se demito! Este é o final feliz, galera! O esquiviridão tá na nossa casa! É o nosso fim, galera! Eu se demito! Estamos aqui com vários inscritos, galerinha! E a primeira coisa que a gente vai fazer... Ali, que fala pra eles aí! Comprar um transformador de piradas! É isso mesmo, gente! Nós vamos comprar uma arma que transforma tudo em privadas! Mas só se vocês deixarem várias privadas no comentário! Isso pode ser emoji! Você pode escrever privada! Pode ser cocô! Mas tem que colocar aí nos comentários, hein? Vamos ver! Como que essa arma transforma as pessoas em privadas? Bora! 400 robôs! Completo! Olha lá! Cadê? Aqui! Vamos testar em quem? Quem vai ser a nossa primeira vítima? Indus! Indus! Já era! Você virou privada! Transforma todo mundo em privada! Rápido, Alec! Atirem! Opa! A porta fechou! Nossa! Cara! Que isso! Vocês vão virar privadas! Eu queria virar privada também! Transforma o... Que é o ciano em privada! Será que tem como? Que é o ciano! Não dá pra transformar quando eles estão transformados! O Tom Tom está aqui com a Eve no ombro! E agora ele virou privada também! Várias privadinhas igual essa que tá no nosso ombro, gente! O que vocês acharam desse super poder? E sabe o que mais que esse super poder pode fazer, Alec? Ele pode transformar os morfes normais em morfes de privadas! Ah, não! Eu vou ter que testar! É pra gente saber qual desses morfes são privadas, Alec! Ah, não! Então antes de sair dessa sala, galerinha, a gente vai soltar um super poder privada privadoso! E transformar todos os morfes em formato de privada! Tudo que estiver em formato de privada, a gente pega! Só privadas nesse jogo! Vem, inscritos! Vem todo mundo aqui! Nossa, eu achei que o Luciano ali tava vindo pra comer, gente! Não parece? Sim! E o primeiro lugar onde iremos procurar é no cano! Escolha sabiamente, Alec! Vermelho ou azul? É o azul! É o azul? Você tem certeza? Olha lá, gente! Será? Ah! Ah! Muito bom! É o azul, gente! É azul! Podem vir de boa! Ih! Ficou preso! Tá todo mundo virado em privada! Esquiveri down, 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 down! Esquiveri down, 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 down! Olha, tá! Vandinha! Vandinha privada, gente! Alguma privada por aqui? Não! Eee! 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 Primeira privada! Você viu como a gente transformou os morfes em privadas, galera! O que vocês acharam? Eita! Eita! Vamos coletar e descobrir quem é... Ih! O alien! O alien! Privada alien! A privada abduziu o alien! Não foi o alien que abduziu a privada! Nossa! Hã-ã-ã-ã-ã-ã-ã-ã-ã-ã-ã-ã! Esquiveri da pitapia! Esquiveri da piiii-iii! Bora procurar mais, Alex! Cuidado pro trem! Que o trem passa em cima de você e você vira pinta! Tchou! Todo mundo pegou essa privada aí, gente? Tchou! Olha só Olha só, gente Assim fica muito legal De procurar essas privadas Peguei A privada noob Salvamos a privada noob, galera Mãe O que? É igual que tá no nosso lembro O noobzinho E o noobzão, gente Qual vocês preferiram? Noobzinho ou noobzão? Noobzão Não, 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 noobzinho Vamos lá, dungle salves Vamos procurar mais Deve ter mais alguma coisa aqui Por aqui, por... Vocês estão achando o que, galera? Breque Pra quebrar, pra brequear Que você precisa pegar ali o pé de cabra Qual privada vocês acham que vai ser agora? Gente, me diga Passei da prisão? O Ciano passa pela prisão Pelas grades da prisão Que nem um fantasma Mãe, lembra? Que no... 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 Block... Block Street É no bambu... Azubabão? Ele não consegue passar a prisão E agora ele passou? Eu não entendi o que ele falou Mãe, esse vai ser muitas caras Muitas caras? Será? Não É uma cara só E é uma cara robótica Eu sou uma panela Uma panela? Uma panela? Sim Pé, pá, nené, lalá Gente, vocês acham que isso daqui parece uma panela? Panela? Parece um robôzinho Mãe, ele tá com uma panela na cabeça Ah, então tá bom, então Você está vendo mais alguma coisa por aqui? Estou lá em cima Eu sinto que tem uma privada Você sente? Sim Eu só estou vendo Mosses normais Privada Ai, é que você se sentiu certo dessa vez? Meu Deus Como é que é, rapaz? Eu sou um malvado Gente, que medo Deixa o like pra gente derrubar no abismo Esse malvado Escribidão, dão, dão Escribidão, dão Meu Deus, o que era aquilo ali? Ai, eu jogo hambúrguer É o Henrique Henrique, você tá assustado? Eu não gostei disso não Credo, a gente tá Credo Você tá jogando tacos nele? Aham Toma esse taco E se ele gostar de comer taco? Ai, então eu vou jogar martelo A gente pode jogar martelo? Vou prender eles Você vai prender os inscritos? Tadinhos Não prenda os inscritos Prendei Tchau, inscritos Foi muito legal jogar com vocês Obrigado Privadas, cadê vocês? Nenhuma por aqui Será que tem aqui? Nós temos muito mais de 150 skins, né, Alic? Aham Quem aí assiste os Morphs nas backrooms desde que a gente começou? Legal Mãe, vamos matar um boss? Não quero matar nenhum boss, não Não tinha privado aqui embaixo? Tinha É o paraíso das pri... Mãe Isso é uma câmera Meu Deus A gente tem gente Tem privada, tem câmera, tem tudo aqui Mãe Ó, é um local secreto Vamos começar por qual, Alic? Morrendo A gente vai começar morrendo Isso mesmo? Você tem que apertar pra pegar a hora que pula Ah, achei que a gente podia posar em cima de cima Pusar, vamos pousar, gente Pra passarinho agora, pra pousar Vai, aperta Aperta aí O que que é isso? Você pegou dois? Sim Como que você conseguiu pegar dois? Não sei Gente, é um Morphs Meu Deus Isso é um zumbi? Um Frankenstein? É um zumbi O que que é isso? Olha, você vai dar uma cobra Você não é o linguão dele? Não, não, não O que que vocês acham que esse Skibirdum é? Mãe, o que que a gente vai fazer aqui? Eu também quero saber, Alic O que 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 você vai fazer aí? Será que tem teletransporte pra lá? Ah, faz tanto tempo que a gente não joga Vamos ver se tem teletransporte novo Ah, mas qual que é o mais perto dali? Pera, onde que a gente tava? No escorregador? Eu acho que não tem Não tem Ah, mãe, é pertinho daqui Bora lá no Piscar de Olhos E vamos aproveitar para mostrar o Super Homem Câmera Que a gente também pegou, não sei como, entendeu? Ah, agora eu entendi Meu Deus Ele vai com uma privada cortada minha, gente Ela tá sugando a vida do Câmera Galera Morreu O Câmera morreu Ah, não acredito, gente F pro Câmera Tá, mãe Agora vamos pegar esse privada Esse privada Ele é nosso Helicóptero Helicóptero Uma privada Helicóptero Ela sobe lá em cima E taca com o cone em você Ah, ela voa mesmo Ela voa? Privada voadora Gente, isso é muito perigoso Olha Vira, 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 vira Tá, Alic, eu acho que a gente precisa pegar Essa câmera do meio Certeza que vai ser uma câmera super, hiper, mega Ultra power Poderosa Porque ela tá bem no centro de tudo, né É Vamos, pega Qual será a sua? Ah, ah, ah Ele parece uma câmera ursinho Ah, não, não Parece mais um traje, né Uma roldanta igual O Davizinho Gamer está aqui E mãe, sabe o que eu tava pensando? O quê? Olha Olha Não, não vai no rado não, Alic Pega elas privadas Meu Deus Azul babão de um budinho O que você tá fazendo aqui? Isso é um ataque dos Rainbow Friends Tchau Alguém avisa ele que hoje o vídeo é só sobre privadas e skibiridons Oh Olha Meu Deus, Alic, rápido Olha o tom de privadas de Liz, é isso? Ai 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 Ele vai te comer, ele vai te comer Sai daqui Mãe, agora é essa a privada Eu estou super curiosa pra saber Que é Privada vovô Privada vovô Lebo É um lebo vovô, gente Não, não É uma privada vovô Cadê a cara disso? Isso Ah, apareceu, gente É uma privada lebo vovô Oh É porque ele tá muito velho Ai, coitado Meu Deus, mãe Que que é isso? É mais um bambã Não Não é do bambã? É do bambã sim Um bicho linguarudo Mãe, mas ele é azul e não tem esse casco Muito bem lembrado Mas ele é do bambã Vocês querem back rooms de bambã aí, gente? Não faz isso Tem que ir lá em cima pra pegar esse Que coisa? Pega aquele lá do canto que tá mais perto Ou não Será que você consegue construir? Você consegue construir Pro lá você é muito bom Ai, que legal Gente, que massa Olha aqui Não, isso não tem formato de privada Nós não iremos pegar É esse É esse Entendeu? Deu certo Peralha Que muita concentração nessa hora Já vai apertando a letra E Vai apertando a letra E Vai apertando Vamos lá Ai, que que é isso? É o Hulk? Hulk privada Hulk privada Hulk privada Esse Hulk tá diferente Eu gostei, hein? Acho que agora só falta uma, Alec Apenas uma E que que é isso? Fiz de câmeras meia Chega Será que ele consegue derrotar várias privadas ao mesmo tempo? Porque ele tem várias mãos de câmera, né? Flash? Ei, não vem falar Então vocês vão morrer Mãe, agora eu quero detonar esses privados de verdade Como faremos isso com o poder do peido? Não Comprando essa coisa aqui Que coisa é essa? Que coisa é essa? Mãe, por que tem uma cabeça nossa aqui? Boa pergunta Eu também gostaria de saber Alguém sabe o que é? Não Vamos ver quanto custa esse trem gigante aí, ó É sem Robux, mas a gente só vai ficar com de novo O que que será que esse bicho faz? Não sei Alec, você vai acabar com o nosso Robux Só teremos 19 depois disso, gente Como eu tô aí privada, por favor Mãe, olha isso Meu Deus O que que é isso no pescoço dele ali? É a nossa bolsa de ursinho É Ai, meu Deus Tá, vamos testar A gente pode testar isso nas pessoas também? Será? Davizinho, vem aqui Será nossa cobaia Meu Deus, meu Deus Dodgy, vem aqui Precisamos quebrar alguém F E para F para laser e Q para beatbox A gente fala um... A gente manda um beatbox, é isso? Olha Cadê? Faz o quê? Eu tô Isso é um beatbox? Uhum Eu achei que beatbox era aquele... Olha o loser Olha o loser Alec Eu voto pra gente ir procurar uma privada Pra ver se funciona nosso poder nela Galerinha, onde devemos ir agora procurar? Privadinhas Será que no Hatch tem alguma coisa... Ih, você nem passa aí, menino Você é muito grande, não tá? Tontão Espera, gente Clara, não vá Não se vá Para de ser doida A gente nunca viu esse lugar O que que é isso? É um lugar... E tá podre, tá cheio de fungos na parede É... É... É um cara muito estranho Olha só, gente Que que é isso? Meu Deus Ele é enorme Ele é enorme E estranho E tem bazuca Ai, o que que acontece que a gente ia equipar isso com ele? Acho que não tem como Alec, eu sou seu fã Obrigada, Maurício Não! É, não dá! Não deu! Falhou, galera! E tem mais alguma privada por aqui? Não! Nada de privadas esses quebridondom! Bora, 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 Alic! Será que tem mais algum na parte de queijo? Não! Só temos um monte de queijo por aqui! Olha isso! Eu tenho! Eu tenho aqui! A gente precisa descobrir... Olha lá todo mundo agachando! Vamos todo mundo junto no passinho da cobrinha! Opa, quase cê morreu! Obrigado! Não podemos pegar esses, gente! Quem tá com saudades de backrooms e quer que a gente volte pegando outros tipos de Morphys... Aí, cê! Não esquece de deixar o like aí se você ainda não deixou! Já que estamos aqui, Alic, vamos entrar na... 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 Área... ABC! ABC! Letras! Parece que aqui tá um lugar bem silencioso, perigoso... É, tá silencioso, mas não tem nada de... De privadas! Privadas! É... Privadas que é bom? Nada, gente! Esse lugar está limpo de privadas! Ó... Aqui! Quer ouvir ali em cima, Alic? Privada! E tem uma privada escondida! A gente vai pegar! Mentira, gente! Não vai pegar porque o Alic está preso aqui! Sai! 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 Acho que dá pra cê teletransportar, Alic, pra cima! Cê teletransporta! Cê teletransporta! Cê teletransporta! Cê teletransporta! Ai, Fit pegue! Aí! Pera! Sobe ali na rampa! Uma privada na caverna é o quê? Uma caverna! O que que é isso? Gente, o que que é isso na cabeça dele? É uma privada! É um... Uma privada de sino! Ele deve fazer o barulho do Siren Head! Tocou o sino pequenino Sino de Belém Olha o barulho do sino Morremos As privadas ganharam vida E elas estão invadindo o mundo inteiro Isso mesmo que vocês ouviram Privadas E a gente só vai conseguir impedir elas Se vocês deixarem aí nos comentários Um monte de emojis de cocôzinho Vamos acabar com essas privadas nojentas Muitos cocôzinhos de emojis aí, galera Coloca aí nos comentários, beleza? Rápido, elas estão tomando conta de tudo Ah, não! Já estamos aqui para livrar o mundo Nessas privadas nojentas Olha só o que tem aqui, galera Uma privada nojenta Legal, privada Vocês querem que a gente compra ele? Eu quero, vou comprar agora Calma, não vai comprar nada Pera aí, Alec, ó Do mesmo jeito que a gente tem que apertar o botão na descarga Para descer o cocôzinho, né? Vocês precisam Apertar o botão de like Isso mesmo Deixa o like aí Em quantos segundos? Em dez segundos? Meu Deus, é muito tempo, hein? Dá muito tempo de vocês apertarem o botão de like, hein? É muito tempo? Então, olha Um dez... Meu Deus, galera Vocês estavam preparados para isso? Não Quem conseguiu deixar o like para a gente comprar essa privada misteriosa? Comprei! Olha só, o nome é passeio de banheiro Bora ver o passeio Alec, será que a gente pode dirigir a privada e daí fazer xixi ao mesmo tempo? E mãe, olha, dá para ver nós Galera, eu amei essa privada Eu já quero um carro privada Quem gostou do carro privada? Eu amei, ele anda muito rápido Será que tem emojis de privada aí para vocês comentarem? Não sei Não sei E mãe, o Vivo Games entrou Que legal, Vivo Games Vamos caçar essas privadas que estão tentando nominar o mundo Ué? Onde saiu? É A gente precisa de ajuda Cadê vocês? Escrevas E vamos começar a nossa busca, Alec Na loucura do jogo Porque isso é uma loucura, né? É verdade Privadas, com cabeças, falantes Você não está conseguindo passar? Gente, o que aconteceu aqui? Tem uma barreira A privada não vai? Será que a gente consegue passar pelas coisas sem morrer com a privada? Ah A privada não é permitida nos lugares Como assim? Tenta se teletransportar para a loucura do jogo Loucura 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 Vamos entrar no sapo caco Não dá para entrar com a privada também? Tem muitos morfes aqui Qual será que é a privada misteriosa? Morremos Morremos Mas a gente não desiste nunca, né, Alec? Lindo Olha o Pietro aqui Vai ajudar a gente O Rafinha também está aqui para ajudar a gente O Rafinha está chique, né? É verdade E o Vivo Games voltou Galera Bora para a loucura do jogo de novo Mas antes, Alec Eu vou pegar a nossa armadura Agora o sapo caco vai ver só Estamos preparados com armaduras Frog O que é frog? Frog Errou Você não sabe o que significa frog? Sapo caco Você quer me pegar, mas você não vai Eu acho que é um desses dois É aquele, é aquele Se você acha que é esse Eu vou ir nesse E eu acertei Vamos sair daqui para a gente mostrar essa privada maluca O que é isso? É uma privada de ouro, Alec Mas aranha E aranha É uma privada aranha Com cabeça de ouro Com tudo de ouro, na verdade Eu sou o Rico Eu sou a privada mais rica do mundo E você também já era Porque a gente te capturou Tchau Mãe, vamos entrar no portal agora? Vamos Olha que legal, Alec Agora aqui tem um quadro falando Procurados Estamos cara a cara com o portal Será que ele vai nos levar para o mundo das privadas? Não Veremos, né? Meu Deus Isso é uma infestação, galera Esse é Esse é Esse é Esse Qual é? A gente não vai pegar tudo isso, galera Porque nós só estamos atrás da privada Eu estou sentindo o fedor dessa privada Ai, que horror Será que... Será? Ele tem três cabeças, galera E ele parece o Drácula Sangue Eu tenho sede, né? Sangue Ai, Alec Prende logo ele Sai daqui, privada vampiro Que susto Mas mãe, você não vai acreditar o que tem no Doritos Doritos? É aquele lá Aquele lá Eu gosto de comer Doritos A gente pode comer o Doritos? Não Doritos? Você está falando daquele Doritos Que tem lá na sala do Dodge? É Ah, tem teletransporte para lá Salas destruídas aqui Teleport Galera Tá bom Mas o Doritos é lá para cima Lá em cima, lembra? Temos que subir aqui, ó Tome Cuidado Quer ver que não é? Quer ver? É sim Não é esse Doritos que você estava falando? Não Mas que Doritos que você está falando? Entramos em mais um portal É Portal da escuridão Cuidado que o Batman vai te pegar, Alec Eu não acredito no que eu ouvi Mãe, eu estou sentindo um esfedor de privada para lá De novo? Você é esfedor? Gente, mas eu acho que é mesmo Porque olha só Todos da privada Ai, cuidado Cuidado Todos os da privada estão sendo redondão Grandão, né? Então bora, rápido Eu sabia Falei É a Elsa da privada Sai daí, Alec Que o bicho vai te matar Sai daí Que Elsa? Nossa Eu falei para você sair dali Ele é a Elsa Porque ele é branco Que nem a neve É a Elsa das privadas Deixa eu cantar Será que é assim que essa privada canta? Acho que não Gente, ele é bizarro demais Olha isso Bora prender ele rápido Prenda Prendemos mais uma privada Um fedor a menos nesse mundo, né, Alec? É E agora vamos voltar para as áreas destruídas, tá? Belém E iremos no Homem das Laranjas Homem da Laranja Homem da Laranja Olha lá Ele já está esperando a gente Fuja do Homem da Laranja, Alec Coloque a nossa privadinha E vamos encontrar Cheiro de privada Cheiro de privada Esse Certeza que é ele Ele é grande E está cedendo É um policial Isso não está sendo Você vai morrer Todas as vezes? Hã? Gente, isso é uma fraude É mentira Ele acha que ele é um policial, galera Não é uma privada Esquibridão não dá Esquibridão Ei, ei Você é uma farsa E a gente vai prender ele Não vai, Alec? Agora Antes que ele fuja Tchau, seu esquibridão fedorento Obrigado Oi, Nicolás O Nicolás está aqui, Alec Vem cá, Nicolás Venha cá Que eu desconfio Que há mais uma Dessas privadas horrorosas Logo ali nesse Escorregador da morte, Alec É o vermelho Vermelho Você tem certeza? Azul, azul, azul Será que a gente consegue ir de privada? Não, mãe Vermelho, vermelho Vamos de vermelho A gente está indo de privada É E você acertou Era o vermelho mesmo Cadê a nossa privada? Sou eu Ai, que legal, gente Eu adorei isso Bibi Nós somos os vigilantes sanitários Procurando privadas de esquibridão Dão, dão, dão Dão Alec, você acredita que privada não pode entrar aqui também? Que preconceito é esse com as privadas? Tardinho Pietro Não é esse aqui Ele não é redondo Então ele não é uma privada É aqui Tem vários redondos aqui, Alec Eu acho que é esse Será? Não Não é Não é Eu acho que ele está ali No esgoto Porque ali é o esgoto Exatamente Você pensou a mesma coisa que eu Como que agacha? Ah, tá Vixe, vixe, vixe Nicolás, fala pra gente Qual é, Nicolás Você tá sabendo? Aqui onde? Aqui onde? É esse? É o Drácula de uma cabeça só, Alec Conseguimos encontrar o Drácula de uma cabeça Eu vou te esmagar Como que um conde Drácula cantaria o Skiberidon Skiberidon, t ambulância Skiberidon É realmente é assustador, né, galerinha? Já não basta ser uma privada, tem que ser o Drácula Daqui a pouco aparece um morceguinho Lá de dentro da privada, né, Alec? É horror Falando em esgoto, Alec, sabe onde tem um grande esgoto? Vocês sabem aqui nas backrooms onde tem um grande esgoto fedorento? Isso mesmo! Na área da piscina verde nojenta! Olha o Pinto, estava nadando na água nojenta! Ah, a porta já estava aberta, Alec. Eu acho que ela estava aguardando pela gente. Olha o Dors ali preparado para arrancar a nossa cabeça! Ele foi atrás do Pietro, Alec! É! Oh, meu Deus! Eu creio eu que será este. Ah! A gente conseguiu! O Homem Câmera! Mas esse é bonzinho, a gente não pode prender. Sabia que nos vídeos que eu assisto eles querem prender as privadas? Eles não são do time das privadas? Vocês sabiam? Vamos no Bob Esponja, Alec! Vamos lá, Zé da Manga! Vamos, vamos! O Zé da Manga, Alec! Quem aí gosta de manga? Sorria! Você está sendo filmado! Está sorrindo aí, galera? Onde, galera? Jega a manga. É este? É. É este? É. Ah, não é que valeu! Esse parece muito Skibiridon, galera! Skibiridon, don, 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 yes, yes! Skibiridon, don, don, yes, yes! É a festa do Skibiridon, Valec! Meu Deus, o Drácula veio estragar tudo! Galera, que loucura! Olha isso! Skibiridon, don, 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 yes, yes! Skibiridon, nini! Skibiridon, don, don, yes, yes! Skibiridon, nini! Quem aí consegue deixar nos comentários? Consegue escrever Skibiridon, don, don, yes, yes? Eu duvido, é muito difícil! Bora sair daqui, galerinha! Quando prendeu ele agora? Ele está preso para sempre! Sempre! E agora nós iremos no nível 2! Porque o burro gosta de esconder coisas que nem o Shrek! Uma porta nova, Alec! Oh, gente! Nossa! É uma cidade, é uma minacidade! Uma minacidade! É uma minicidade! Esse ali certeza que é o Pennywise, né? Está com os balões, então eu não vou nem chegar perto dele! Qual é a privada que ajudem a gente? Cadê? O Zé da Manga falou, vem! Vem onde? Será que é esse, Alec? Uhum! Será que ele acertou? Ele acertou mesmo? Uhum! O Zé da Manga está muito bom! Bravo! Gente, olha o tamanho do pescoço desse negócio! Skibiridon, don, yes, skibiridon, e, eh! Skibiridon, don, yes, skibiridon, nini! O Zé da Manga falou que aqui tem outra! Onde? Vamos ver, o Zé da Manga está com tudo, né? Aí sim! Ah, mas não tem madeira! Onde que tem madeira mesmo? Ali! Sai daqui! Sai por mim! Aqui, nessa, né? Faz tanto tempo que a gente não joga que eu até me esqueci onde que estão as coisas! Coletamos! Coletamos! Será que a gente consegue passar por essa... Mãe, você não viu, não? O quê? Vai pra trás! O quê? Tem pistola! Ah! Tem uma pistola ali? Ah! Não quero comprar, eu queria de grátis! Gente, que barulho é esse? É o burro! Que susto! Cadê o Zé da Manga? O Zé da Manga foi na sua bota! Ah! É um soldado! Onde que tá esse daí? Ele precisa ser preso! Olha a cara assustadora dele! Ei! É um cocô guerreiro! Não gostei, gente! Ele tem uma cara muito medonha! Tchau, tchau, tchau! O burro escondeu coisa, então o Shrek também escondeu, Alic! É! Então vamos lá, né? Certeza! Vamos voltar para o pântano fedido! E o Shrek! Eu acho que é isso! Aqui é Shrek ou é Doris? Aqui é Doris! Vamos ver! Tcharam! É Shrek! Ah, não é nenhum desses! Vocês estão tentando... Quase morri! Eu tô sentindo o cheiro de... Não é mais o Shrek! É o Chuchu Charles! E você tava sentindo o cheiro de quê? De o Chuchu Charles! Veja uma privada! Você tava sentindo o cheiro de Chuchu Charles? Olha aqui, galera! No level 22! Jesus amado! Mãe, pega todos os gordos! Vou pegar este aqui, ó! Este aqui é o certo, com certeza! Está! Os olheiros! Agora temos que cantar o Skibridom em inglês, Alic! E aí, gente? Vocês gostaram desse daqui? Ele tá com uma bandeirinha na privada! Bandeira! Vai entupir a privada, né, Alic? Não pode colocar coisas dentro da privada! Ai! Nos falaram que tem mais um aqui, Alic! Sabia? Qual? Não sei! Vamos procurar! Sobe, menino! Sobe! E onde você tá indo? Não sei! Corre, que o Trem Thomas vai te pegar! Não é esse! Não é esse! Corre, corre, corre! Estamos sem tempo! É aquele! A gente passou do lado e ele nos enganou! É por isso que o Alic não pode jogar! Porque ele só morre! Ele pega no mouse! Morre! Pega no mouse! Morre! Pega no mouse! Morre! O que vocês estão achando dessa guerra de esquibiridom-dom-dom-dom-dom-dom-dom? É esse, Alic! Ele tá aqui ainda! O que é isso? Como que cabe 50 cabeças dentro de uma privada? O que é isso? Esquibiridom-dom-dom-dom-dom-dom! Gente, são 5 cabeças em uma privada Alec, você já testou pôr a sua cabeça em uma privada? Bora! Bora, volta aqui Galera, não cabe 5 cabeças em uma privada E o Alec foi lá testar Uma hora depois Tava nojento Tava nojento? Ai, que horror Ai, galera Ah, não Eu virei um bebê Eu não posso ficar assim Vocês sabem o que acontece com bebês? Eles vão pra creche Eu não quero ir pra creche Socorro! E se vocês deixarem o like? Isso, o like sempre ajuda a melhorar tudo Deixa o like aí pra me ajudar Ai, mãe A mão O Alec vai vir aqui e vai me levar pra creche Mas o quê? O neném? O seu lugar é na creche, mocinha Rápido, gente Por favor, deixa o like Ufa, eu não vou pra creche E estamos aqui de frente com a creche Do Bambam Olha que legal, gente Realmente é a creche Olha isso E tá de noite Então vamos entrar lá, Alec Vamos, porra Que eu tô com muito medo de ficar aqui fora Vem, vem inscritos Vem, pai Vamos entrar Mas deixa eu jogar um pouco Vai lá, entra aí Eu tô muito ansioso pra pegar a morte do Bambam Ai, que legal Galerinha, você consegue comentar aí Qual é o seu personagem favorito do Bambam? Antes da gente falar o nome de todos, né, Alec? Sim Bambam Jumbo Josh Bambalina Opila Bird Stinger Flynn Capitão Fido Deu! Qual que é o seu personagem? Será que a gente já pode começar pegando um drone aqui nessa sala? Não tem drone Não acredito Ah, o que é aquilo no cantinho? Será que é o Morphe? Tag Josh Jumbo de partículas Já começamos bem esse jogo Olha o que parece Meu Deus Olha a pose dele Ui, eu tô muito feliz, galera Aqui, quem é esse trocinho azul aqui atrás? Tem certeza? Eu falei que era Que lindo Ele é o gelo Stinger Flynn Será que ele tem poder de gelo? Não Olha, mãe Olha que lindo Ele tá voando ou ele tá nadando? Ele tá voando Ó, eu gostei dele, hein Olha A gente O que você pegou? Mommy Long Legs Opila Meu Deus É uma mutação de Mommy Long Legs Com Opila Bird Imagina, Opila Bird já é bem assustadora Né, Alic? Aham Ah, ah, ah Eu quero meus ovos Tem mais alguma coisa nessa cantina, Alic? Nossa Claro que tem Tem mais dois Morphe aqui E ó, geladeira Não tem comida De novo Por que que nessa creche não tem comida? Mas mãe Eu tô interessado nisso É mais um Opila Bird Pássaro de Opila Do partido Será que ele é Presidente? Não Partido Sabe o que que é? Festa Parece que ele tá numa festa mesmo É a festa do presidente Ui Não, é a festa do Opila, mãe Ih, esse qual que é? Qual que é esse? Aquilo gelado Tô falando Tô falando Tô falando esses bichos gelados Certeza que moram no Polo Norte Né, Alic? Sim Pode ser, né? Olha só, ele é azulzinho Tô com frio, gente Eu tô com frio, gente Seu carro Tem alguma arma secreta Que dê pra gente comprar, Alic? Que seja bom? É o gancho do Capitão Gancho? Será? Não O que que será que isso faz? Será que... Ó, é um gancho, galera Será que... Pega as pessoas? Testa no pai O pai tá lá fora Testa o gancho no pai O pai virou A pampalina Marrom Pega Pegou? Cheguei Pega de novo Mira no pai Mira no pai Mamãe, isso não é uma arma Ah, o que que ele faz? Deixa a gente ir mais rápido Ah, agora... Uou Agora sim Pegou É o parquinho da Opila Onde? Será que vai ter os ovos dela aqui? Alic, certeza Olha o que que tem aqui, gente É um ovo Ou é um morf? Você encontrou O Snowflake Bambalina Com certeza Tem uma área gelada Da onde esses bichos vieram Né, Alic? Olha, mãe Eu quero ficar com ele Por favor, deixa Ela é muito linda Ai, tá gelado por aqui, né, gente? Mas lembre-se Sejam bontosos Olha aquilo Olha esse Stinger Free Alic, você viu? Sim Ele é preto Com rosa Medonho Parece que ele tá comendo as pessoas É Eu, hein? O que que é isso? Revelar morf aleatório O que que isso significa? Gostaria de comprar? Não Obrigada Não Eu falei que tem Qual morf aleatório Você comprou o Alic? Nenhum Gente, o que que eu faço com o Alic? Alguém para o Alic? Todo mundo comenta aí Para, Alic! O Alic O Alic Comprou algo à toa Essa é o Pila Bird Original Eu quero ficar com ela Olha só O que que é isso? O que que é isso? Isso é um morf Será que esse é o poder? Ele revela onde tá o morf Você encontrou o Pink Jumpo Josh Ah, gente Ele parece o do começo, não parece? Mas do começo é brilhante Ah, então tá bom Chega perto de algum morf Para ver se vai aparecer Esse poder de novo Eu tenho certeza que esse é o Shinger Flynn Eu sei Não, apareceu aquele poder Que apareceu no peixe Eu acho que já dá para ser uma vez Nossa Você encontrou Black Ghost da Flynn Tem um nome medonho, né, Alic? Sim Parece vindo direto de Stranger Things Se você não deixar o like E se inscrever no canal Eu vou possuir vocês Alic, Alic, deixa o like Você já tá inscrito no nosso canal? Eu não quero Você já tá? Ufa, porque eu não queria Que ele viesse me pegar Galerinha, que medo Às vezes eu queria que eu sou ele, né? Mais algum morf Tem Debaixo daquela árvore tem um Lá no canto tem outro Meu Deus Dark Aura O Pila Bird Alic é outro Pila Bird Medonho, terrível Tenebroso Eu gostei muito dele Ele parece muito bonito Olha isso Ele tá soltando pum preto, Alic É pum É pum preto, galera Ai, não é Põe nas ráscaras Ai, não é Gente, vai falar que isso não é pum preto É a fumaça Quem acha que ele tá soltando pum preto aí? Deixa a emoção de um pouco assim Nove bambã A gente sai do Pila Peidorreiro Pra uma bambã super fofinha, amorosa, quentinha, galera Gente, olha que linda que eu sou Eu tenho um monte de coraçãozinho rosa O que vocês acharam de mim? Alic, tem um morf aqui nessa árvore Tem um... Meu Deus Células Capitão Fiddles O que? Ele é um monte de células Olha aqui Que maluquice é essa? Olha que bonitinho Ele tá assim, galerinha Ui, 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 ui E até o Matias é azul já, então ele já é do gelo. Fez tanto gelo. Daqui a pouco a Elsa aparece por aqui, né, Alex? Sim. De tão gelado. Oh, que gelado. Esse a gente não pegou ainda? Não. Oh, você encontrou o Parrot, o Peelabird, Parrot. Parrot é papagaio. Parrot? Eu acho. Será que o Peelabird é um papagaio? É. Mas ela é um flamingo, na verdade, né? Eu acho. Galera, que pássaro que o Peelabird é. Espera. Olha a camiseta desse inscrito, Matheus. Tá escrito Alex. Que linda. Mãe, ele disse que a gente é o pica-pão. A gente parece o pica-pão mesmo. Mas eu quero é Morph. Eu quero é Morph. Alex, você já pegou todos daqui? Esse a gente pegou. E esse aqui do cantinho a gente pegou. Creio eu que pegamos todos deste local. Vamos partir para a salinha de aula. Olha embaixo das mesas. Será que embaixo das mesas é um bom esconderijo, né? Uuuu. Você viu ali, Alex? O Morph é da cor da cadeira e a gente quase perdeu. Uuuu. Ai, que bonita. Ah não, Alex. Ela é a Upilabird cantora. Uuuu. 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 Será que ela não canta muito bem, não? Sai daqui, ó. Uuuu. E tem outro aqui, Alex. Na cadeira azul, Morph é azul. Pampão gelado, ó. Até a língua dele tá congelada. Ele parece um picolézinho. Picolé de gelo. Gostei. Gostei, hein. Mais algum? Ali. Aqui no computador. Sim. É o Morph, será? Hacker Shingiflim. É no computador. Porque ele é hacker, né? Sim. Faz todo sentido. Uuuu. Que massa. Ele tem cara de hacker, você achou, Alex? Sim. Eu estava na Deep Web, galerinha. Lá tem muitos cálculos tenebrosos. A minha cabeça tá fundindo. E dentro daquele armarinho, Alex? Deve ter alguma coisa, né? Tinha um martelo, né? Martelo! Tem martelo mesmo! Vamos pegar, né? É claro que a gente ia pegar martelo. Porque a gente pode ir lá na passagem secreta. Desbloquear. Abrimos! Nossa! Igual o vinho no Roblox, né? Ah, mas eu queria andar de balanquinho ali. Poxa vida. Tem que andar assim. É, né? Vai ter cuidado. Que tal essa? Ah, o Pila Bird tá vendo! Ah, o Pila Bird! Ai! Será que ela pega? Será que ela pega? Pila, você é boazinha? É! Olha, mãe! Era o Octavio! Ai, ufa! Eu podia jurar que era o Pila. Porque ela aparece nessa parte pra pegar a gente, né? Sim! Mas agora que o Octavio saiu, eu vou virar o Pila! Matias, sai correndo porque a gente vai te pegar! Eles não tem medo da gente, Alex. Pegue. Pegue o cartão laranja. E eu vi que tem Morphe ali, Alex! Eu vi que tem Morphe lá no fundo! Uh! Uh! E tem uma... Pega aí! Ah! Eletro Stinger Flim! Ah! 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 Não tem? Não dá pra resolver? Não! É! A porta já tava aberta com o cartão, né? Vamos ver se dá pra usar esse cartão laranja na sala do Jumbo Josh, não era? Jumbo Joshá! E tem um Morphe ali que a gente não viu! É um Morphe de raios? E deve ser... Deve ser elétrico também, porque é da mesma cor, né? Vamos ver! Quem que vai ser elétrico? O Pila Bird! O Capitão Fiddle! Ah! Mãe, achei que era o Pila Bird! Achei que pena! É um dentinho elétrico, galerinha! Ah! Ele é muito fofinho! Ah! Fica! Ele é muito bonitinho! Gente, quem é só bonitinho? Comenta aí! Como que a gente sai daqui? Ah! Martelando, entendeu? A gente sai assim! Ah! Olha que bonitinho como ele segura o martelo! Eu vou quebrar você em pedacinhos! Vem aqui, galerinha! Pera! Nem quero mais ficar com ele! A gente já conseguiu ir em todas as salas igual da creche do Bambam! Jogo original, né? Yes! Vamos ver se vai dar, então! Se der, você já sabe o que vamos encontrar lá, né, Alec? Achei! Jumbo Josh! Jumbo Josh! Ih, tem a plataforma! Pera aí, Alec! Pera! O Jumbo Josh! Achei! Meu Deus! Embaixo da mesa, lembra? Não tem, mas tem no cantinho! E é azul! Quem será? Capitão Fidus! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também, Alec! Tá tranquilo aí? É claro! A gente tá pegando um milhão de Morphs! Vocês estão gostando desse jogo? Ah! Viu um Morph aqui! Esse Morph tava aqui? Tava! Oxi! Lava Stinger Fling! O Stinger Fling primeiro a entrar no subterr... Ah! Meu Deus! Alec, peraí! Gente, ao invés de eu pegar eles, eles que me pegaram! Gente, o Jumbo Josh virou picadinho na plataforma! Oi, olha ali! Aquilo ali é o Morph? Sim! Ah! Fling eletro escuro! Ele combinou com esse local todo preto, né? É horror! Nossa, galera! Olha aqui! Será que dá pra ir pra trás? Não! Não! Não dá pra ir pra... Desculpa, Jumbo Josh! Não sei quem fez isso com você! Mas você não merecia! Aqui! Precisa de um cartão laranja! A gente tem cartão laranja, não tem? Sim! É esse aqui? Ah! Deixa! Mas... Não! Abre de novo! Que sala tenebrosa! Alec! Cuidado! Chão molhado! Molhado do quê? De tripas? Sangue! Ai, eu tô achando que isso vai dar ruim, hein, Alec? Não vai! Eu estou achando que isso vai dar... Sala? Hum? Que que é isso? É back rooms agora? Uou! Uou! Ai! É uma sala secreta, galera! Com portas misteriosas! Espera, Alec! Espera, Alec! Aaaaaaah! Dá pra gente entrar? Por que que tá trancado, galera? Gente, eu tô com medo! Nessas normais dá pra entrar? Não! Galera! Que mister... Aqui! Uhu! O cheiro... Let it go! 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 Olha! Até encontrou um amiguinho pra serem gelados juntos! Que amor! Uiii! Será que nesse lugar aqui vai ser liberado depois, Alec? Vamos! Eu acho que vai ter mais um Morphe! Vão ter muitos Morphes nessas portas! Stinger Fling! Amaldiçoado! Gente, eu tô precisando tomar um banho! Porque meus braços tá acendendo! Tá não! Tá saindo o fedozinho dele, Alec! Será que acabou por aqui? Todos os Morphes? Pegamos todos? Esse a gente pegou... É quase uma sauna aqui dentro, né, Alec? Sim! Quentinho! Vamos se teletransportar agora? A gente já foi em todos! Vamos lá pra entrada? Vou... Mãe! Espera! Eu jurei que eu vi uma coisa! Será que tem um Morph aqui que a gente não... Outro hacker! Não acredito que a gente não veio aqui! Bam Bam! Hacker! Pois não! No que eu posso ajudar vocês hoje? É só porque eu sou um hacker! Cartão roxo! Cartão roxo é da sala da Bambalina, não é? É! A gente vai agora descobrir se é da Bambalina! Galerinha! Não acredito que vai dar pra abrir... Não acredito que dá pra abrir a sala da Bambalina! Desbloquear! Ah, meu Deus! A sala da Bambalina é um escritório? Hum! É um quartinho gamer? Que que... Ih, o lixo tá fedendo! Largaram comida podre dele! Mãe, é Morph! Será? Alec, o nome desse Morph? Bambalina e bactérias! Cheio de bactérias! Ele vai passar coronavírus pra gente! Eu falei! Eles tão muito nojento nesse jogo, galera! Ai, eu tô podre! Se você não deixar o like aí, eu vou ir cedendo da sua casa! Te dar um abraço! Por que que o pai tá dentro do lixo, Alec? Quem não sabe que tá cheio de bactérias, o pai é maluco! Eu vou sair de perto dele! Ele vai ficar fedendo! Era esse lixo que tava com bactérias! Eu acho que todos os lixos estão com bactérias, hein? Oh, não! Aqui atrás deve ter... O Atos! O Atos? Era o Atos lá? Não era! Era o Googamer, Alec! Eu sei! Hacker! Bambalina! É a sala da Bambalina, né? É o computador da Bambalina! Por que que os hackers têm que ser verdes, Alec? É porque hacker é verde! Isso significa que o pai é hacker? Quem acha que o pai é hacker, comenta aí, hein? Pai hacker! Tem mais um! Mais um hacker, galera! E é o Pila Bard! Todo mundo é hacker nesse lugar, galerinha! Ui! Quem consegue contar todos esses números que estão atrás de mim? Zero, zero, zoom, zero! Saímos dessa creche porque o lugar tava ficando muito fedido, né? Muito! Eu acho que os bebês fez cocô lá! Carreto! Eu tô de olho em vocês, hein? Quem não deixar nos comentários... Bebê! Eu vou transformar em um bebezinho babãozinho! Melhor vocês comentarem bem rápido! Eu tô de olho! Todo mundo comentou bebê aí? Galerinha, comentem bebê! Vocês não querem virar um bebezinho, né? Estamos aqui presos! Com vários inscritos, pelo menos, né? É! E vamos ter que fugir! Mãe, ainda tem o Ted! Oh, o Tedzinho, galera! A gente pode levar ele junto! Não, não! Ele não merece ficar nessa cela sozinho! Não! Vamos lá! Pufis, você tá com uma roupa muito legal, né, Alie? Eu amei! Parece um ursinho também! Ventilação, por que não, né? O que é isso? Continue socando! Aê! É, tá falando pra continuar socando! Continue socando isso! Ah, tá! Pra gente escapar! O Octávio tá aqui! O Raixis Ninja! O HDGS... E a morte! E o Alec ficou morrendo! Estamos todos por aqui procurando a saída dessa prisão! Alguém tá vendo a saída? Tô vendo, Alie! Você tá vendo? Vamos que vamos, Alec! Antes que aquele bebezinho fedorento venha nos pegar! Mãe, eu sou muito bom em parkour! Como que é? Muitos pulinhos! Pulinhos para todo lado! Uou! Armadilhas! Isso são armadilhas! Você vai pisar em cima e ela vai cair! Ela não caiu, mas o Alec caiu, galera! O acidente! Dessa vez eu não vou cair, mãe! Vamos ver! Eu tô de olho em você, Alec! Tem muitas armadilhas perigosas nessa prisão, galerinha! Vantelação! Ui! Ui! Ah! Alec! Para tudo! Quem que tá vindo ali, Alec? Ela vai bater na gente? Vai! Quem que é você? Sai correndo dela, Alec! Ah, meu Deus do céu, galera! E o bebê... Ah! Ah! Foi uma armadilha! Armadilha de 40 segundos! É o quê? Fomos pego pelo bebê, pela mamãe! Por todo mundo! Alec, agora vai correndo! Correndo! Ela voltou, Alec! Aperta o botão e sai correndo! Aperta o botão! Tem que apertar o botão! Não! 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 Esse bebezinho é mais rápido do que pensamos! Corre, Alec! Ele tá do lado do botão! Você precisa dar... Ah! Que que é isso? Não! Ela veio feito de flecha ali, galera! Aperta o botão! Gente, socorro! Socorro! Sai, bebezinho daqui! Hahaha! É uma perseguição mortal! Hotel! Alec, aproveita que ele tá virado de costas! Aperta esse botão vermelho! Ah! Meu Deus do céu! Bora! Bora! Mãe, eu tô com medo! Cadê? Você viu que tem prisioneiros aqui? É o policial cabeça de sirene! É o Barry! Ih! Quem mais tá aqui? Oxi! Alguém passou... O pai passou voando! Que que é isso? Vocês tão com algum super poder que eu não sei? E ele? O cozinheiro maluco que quer pá 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 na cabeça! Mãe, como que eles tão assim? Você tá mentindo que você caiu aí de novo! Caiu! Você quer ser amigo do bebezinho, né? Só pode! Dá pra entrar nesse lugar? Não! Não! De novo, cara! Descobri o segredo do pai! Cola da velocidade! Vamos comprar! Vamos ser mais rápido do que a luz! Hahaha! Ah! Agora ninguém segura a gente! Bora, Alic! Uh! Quero ver você pegar a gente agora, bebezinho! Babãozinho! Eu sou muito... Eu sou muito... Hahaha! Eu falei que eu queria ver, né? Eu vi! Toma muito cuidado! Acho melhor não ir correndo nessa parte, Alic! É perigoso! Mas como que eu não vou correndo? Ah, meu Deus! Não tem um desativar poder, não? Não! Não acredito nisso! Acho que não fizemos uma boa escolha, Alic! Não é bom ir rápido assim! Não sabemos os perigos que vamos enfrentar, Alic! Sabemos! Primeira porta, uma privada fedida! Segunda porta, uma privada mais fedida ainda! Ô, pai! Sai daqui, pai! Tá fedendo! Aqui! Cocô! O que temos atrás da última porta? A hiper mega fedida! Ai, ai, ai! Um buraco! Um buraco! Então tá, né? Uou! Você entrou no buraco! Você não tem medo? Por que eu não tô malendo? Acabou a poção da velocidade? Sim! Não! Talvez seja para o melhor, Alic! Imagina ir supercorrendo aqui em cima dessa lava vulcânica do mundo! Não valeu a pena comprar aqui! Vela! Sem robux! A toa! Esse lugar tá muito assustador, Alic! Com velas e... O que que é essa lava diferente? Meu Deus! Raiches Ninja! Raiches Ninja! Você tá entendendo o que que tá acontecendo aqui? Não! Morte, né? Não pode pisar nas madeiras que estão... Quebradas! Exatamente! Pula! Pula! Pula rápido! Olha pro pai! Cadê o pai? Pai, você consegue! Vem! Estamos te esperando! Bora! Não! Só espera! Não pula lá, não! Ixi! É o pai e o Octávio! Ah! Eles conseguiram! Ainda bem! Alguém caiu ali na sua armadilha que eu não fico... É o Raiches Ninja! Tadinho, né? Bora, galera! Bora! Bora! Vamos entrar... Na onde que a gente vai entrar? Na cabelo! Na boca da cabelo... Por que que fez esse som assustador? Algo de muito ruim tá esperando a gente do outro lado! Cuidado, Alic! Alic! Por favor, não caia! Tenha cuidado! Oh! Meu pai já tá lá na frente! Oi? Ele conseguiu driblar as bolas mortíferas de lava vulcânica! Morreu? Nada! Olha ele! Por onde que eles estão? Vai, Alic! Para de olhar e só vai! Vai ser o nosso fim! Vai ser o nosso fim! A gente caiu duro feito pedra, você viu? Ah! Mãe, olha! Ah! Ah! Uhul! Não serviu de nada! Pega! Pega um super drink radical! Bora na maior velocidade, galera! Socorro! 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 Para! Isso é melhor parar! Será que dá tempo de ir no Raiches Ninja? No Raiches Ninja? Como é que é? Não, não dava! Não dava tempo não! Agora dá, Alic! Vai que vai! Uhul! O que que o pai tá fazendo ali? Cês vão morrer! Cês são tudo... Uhul! É uma entrada secreta! Uhul! Eu não acredito! O pai descobriu uma entrada secreta! Que lugar que a gente tá, Alic! Parece o paraíso das cachoeiras! Mas mãe, que que é isso? Não sei! Eu vou lá pra ir aqui! Um diamante! Um diamante! Cadê? O que que aconteceu? Sumiu! Sumiu! Voltamos pras bolas mortíferas! Acho que só devíamos encontrar aquela pedra preciosa mesmo, Alic! Sim! Que legal, galera! Ah, não! Bebezinho Barry! O que que a gente tem que fazer? Ativar a alavanca? Não deu tempo, galera! Não deu tempo! Ele me deu um tapa! Você viu que era um bebezinho Barry ninja? Ele tá com uma máscara, galera! Que que é isso? Que que é isso? Você voltou! Você voltou! Não! Você tá me zoando! Estamos com um super poder, galerinha! Ó, o bebezinho tá ali de boa! Só encarando uma cela! Ele nem vai pegar a gente! Ó, Kilo! Chega ali perto! Dá um oi pra ele! Vê se tá tudo bem! Oi! Quem que tá preso ali? É uma menina! Tadinha, galera! Olha! Tem um gato! Você precisa de ajuda! Tem um gato! Tem um gatinho! Galera, todo mundo coloca emojis de gatinho nos comentários! Pra gente conseguir salvar ela! Emojis de gatinho! Emojis de gatinho! 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 E olha aqui! O bebê tá doidão, galera! Ele só tá ali encarando a parede! Vamos embora, né? Aproveitar, então! Vem, Octávio! É um difícil! Vai, Alex! Também correndo que nem um malucão! Tem que ir parando mesmo, vai! Bem devagar! Igual uma tartaruga, entendeu? É uma tartaruga com velocidade! Alex! Ah, não! Ah, não! Pra onde que a gente vai ir? A gente pode estar indo pra nossa morte! Pro céu! Pro céu! O Octávio já foi! A gente morreu! A gente morreu! Será que o bebezinho pegou a gente? Ah, não! Ah, não! Aquele barulho assustador de novo! Ah, mãe! Nem precisa! A gente não precisa? Claro que precisa! A gente tá rápido, mas nem tanto! Ai, não! A gente vai ficar mais rápido do que o Flash! Vocês querem ver isso? Eu quero! Que que é isso? Vamos! Vamos que vamos! Não há outro! A gente não tá tão rápido, Alex! Tá sim! Galera! Vocês acham que a gente tá rápido? Eu tô achando a gente meio lerdo! Por quê? A gente tá medo de uma coisa! Não sei não, hein! Alex, por favor, tome muito cuidado! Senão a gente tem que voltar tudo isso! E o Peixa tá lá na frente esperando! O que que tem aí? Será que tem mais um diamante? Não! Tem uma parede pra dar na nossa cara! Pá! Isso! Boa! Matos super hiper mega turbo, galera! Vamos chegar lá em um piscar de olho! Ninguém esperou a gente, Alex! Vamos ter que ir por conta própria! Fedorendo! Vamos ir sozinhos por este caminho! Da prisão mais assustadora do mundo! Oi! Oi, Octavio! Eles estão aqui! Será que a gente tem que passar pelo laser mortal? Não dá! Então só nos resta subir a escada e partir para o sótão! O sótão da prisão, Alex! O sótão da ventilação da prisão! Ai, mãe! Como que sobe? Alguém pode ajudar a gente aqui? Tá! Tá meio difícil! Conseguiu? Conseguimos! Tá tranquilo! Não precisa mandar corda não, gente! E cadê todo mundo? Ah, o Rashi Ninja já tá lá na frente! Hum! É a neve! De quem? De 29! Não! Da Frozen! Let it go! Não é! Let it go! Let it go! Let it go! Todo mundo cantando aí comigo! Let it go! Não! 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 Meus ouvidos não são pinico! O Octavo tá tomando um ventinho ali! Não! Tá calor mesmo! Galerinha, tá calor aí na sua cidade? Pode, mãe! Isso é frio demais! Eu vou sair! Tava gostoso! Uma brisinha! O Octavo! Momentos de tensão, Alex! Você consegue! Eu confio em você! Vem, gente! Estamos saindo daqui! O Octavo já tá atrás da gente! Uau! Ah, gente! Nunca vamos sair desse lugar! A gente precisa fechar válvulas agora! Mas cadê o pai? Já tá lá na frente! Feche as válvulas pra elas não derreterem a gente em mil pedacinhos! Não precisa! Claro que precisa! Ah, não! Você tá me zoando! A sorte é que volta pra onde tava! Porque o Alec pulou lá pro começo! Muito cuidado, tá, Alec? Esses vapores são mortíferos! Ai, que susto! Achei que você tava se jogando pra sua morte! Não! Olha! E outra válvula ali! Vamos acabar com esses fogos fogaréis! Dois a menos! E agora a gente vai pegar o de lá em cima! E é o último daí? Aham! Aí acabou? Uhul! Partiu a última válvula! Já parti! Quase partiu pra morte! Ah, não, hein, Alec! Isso vai dar ruim! Como que você vai correr no meio desses canos? Oh, oh, oh! E não é que ele conseguiu, né, gente? Falei cedo demais, né? Vá com calma, vá com calma! A gente não sabe onde vai dar! Mãe, olha! Voltamos pra Frozen! Ah, não! Eu não aguento mais! Frozen! Quem aí já brincou na neve? Já? Que neve que você brincou nos seus sonhos? Não! Eu queria aí brincar na neve! Oh! Tá estragado isso aqui! É pra gente voar pra cima! Ah! Agora sim! Cai na chaminé do Papai Noel! Voa, 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 voa! Ui! Quem aí sabia que o sonho do Alec é o quê? Voar! Não! Mãe, eu preciso da super velocidade! Só porque vai ter um super mega hiper vilão? Um bebê cozinheiro, galera! Olha lá! O Alec está se preparando! Mas ele vai ser pego mesmo assim! Querem ver? Vem cá, bebezinho! Que eu tô te esperando! Cadê o bebezinho? Não tem bebezinho, Alec! É! Oxi! Pra que a gente vai precisar de... Bebê Gary, o chefe! Cadê? Ali! Ele tá bugado, galera! Ele tá de castigo na parede! O Alec até agora não viu ele! Vocês viram, né? Acorda! Bebê cozinheiro! Chega por aqui! Aaaaah! 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 Ele tava quietinho esperando a gente chegar perto! Muito esperto! Acorda! Estiro nele! Alá! Você não é de nada, bebezinho cozinheiro! Olha aqui! Acho que não tá dando! Não tá dando? Tá sim, ó! Chega mais perto! Mas não tanto! Alá! Tem que mirar certo! Mirar certo! Toma essa! Muito fácil! Ui! Cara! Esse bebê, ó, tá... Uiii! Não, eu derrotei! Acabamos com você! Isso foi muito fácil! De que nem aconteceu isso! Essa foi feia pro bebê cozinheiro, hein? Espera! Uuuu! Uuuu! Caímos! Caímos! E continuamos! Nossa, Alec! Você poderia ter caído lá no abismo! Aham! Gente, eu sou muito bom em subir a escada! Muito bom! Mãe, você não sou bom não! Quero ver! Quero ver se você é bom em passar por tudo esses lasers mortíferos morrer-terendos! Eu não entendi o que ele falou! Nem sei o que eu falei, galera! Eu tô com tanto medo! Ai, meu Deus! É o último! Alec! Você consegue, Alec! Isso tá mamão com açúcar! Uiii! Ah! Não! 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 Ufa! Ufa! E você percebeu que estamos sozinhos nessa jornada? Sim! Cadê todo mundo? É! Cadê os inscritos? Cadê o pai? Cadê todo mundo? Nos abandonaram! É! E agora? E agora, Alec? Ah, não! Bebê! Mac! Berry! Toma! Esse bebê tá aí! Ué? Agora! O que foi isso? Foi eu morrendo! Esse bebê, ele tá meio depressivo, galera! Ele nem tá vindo atrás da gente! Tá! Ele está vindo para perto da gente! Abacaxi, hambúrguer... Ah, não! Ih! Parece que ele vai fazer alguma coisa! Você viu? Ele ficou... Gente! Claro, mãe! Isso é muito fácil! Porque é o filho do Barry! Não é o Barry! Olá, galera! Espera! Ele é só um nenenzinho mesmo! Eu não sou só um nenenzinho! Vocês vão ver só! Vai ver mesmo? Olha! Sua última chance! Você que vai ver! Ah! Eu acho que eu vi mesmo! O que que você fez? Lá está o carro! Mãe, eu vou gerir o carro! O que que aconteceu? Cadê o carro? Ah, não! A gente não tinha pego um carro? Voltamos pra prisão! Vocês pensaram que seria fácil! Mas agora terão que se ver comigo! Ha, 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 ha! Estamos aqui, galerinha! A gente está com os nossos monstrinhos do MyStinger Monsters! Será que a gente vai encontrar um deles aqui? Tem teletransporte, Alec! A gente tem três mundos pra explorar! A gente vai explorar todos, hein? Esse aqui é de... Doces! Oh! É rosa! Que mundo mais lindo, galera! Realmente! E também tem o mundo de... Uuuuh! Que gelo! Eu acho que eu não quero começar pelo de gelo porque tá muito frio! Sim, por isso eu tô de calça! Como é que é? Começando pelo primeiro aqui! A gente tá com alguns inscritos que vai ajudar! Mãe! É ele? Não é ele não! É o robô! Olha aqui! Temos um Morph grátis! Já que no começo do jogo vamos descobrir qual que é, ó! Uuuuh! É aquele! Você viu a musiquinha? Tu, tu, tu! Fez assim, né? Olha que massa, gente! Olha aqui! Ele dança! Olha isso! Uuuuh! Que barulho você acha que ele faz? Quando será que ele canta? Ele é um robô, né? Então eu acho que ele deve ser... Uuuuh! 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 Parece mais uma dança de pato! Uuuuh! Se você sabe o nome de qualquer Morph que aparecer aqui, por favor, comenta! Porque a gente não sabe nada! A gente nunca nem jogou, né, Alec? Uuuuh! Eu posso tentar procurar Morphs? Tá bom! Que legal, gente! Que jogo fio! Eu sou um rabuzinho! Você é um rabuzinho? Ele não é um rabuzinho, ele é um robozinho! Uuuuh! Tem um verde brilhante ali! Será que é esse? Gente, será? Uuuuh! Enfim meus olhos! Parece uma planta! Deixa eu ver! Porco espinho! Mas o que que é isso? Parece que... É um alien? É! Como que ele dança, Alec? Vem a dança dele! Ele gira, galera! Igual um... 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 Beyblade? Uuuuh! 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 Eu acho que ele tá ficando tonto! Eu não sei se ele tá, mas eu com certeza tô! Se vocês querem que a gente venha jogar o My Singer Monsters original... Oi! Ele é um monstro? Todos são monstros, eu acho, né? Ah não, aí não! Alec, eu tava falando! Se a galerinha quer que a gente jogue o jogo mesmo... Comenta aí! My Singer Monsters! Aqui! Achou mais um? É um ovo! É um ovo! É um ovo! De dinossauro! É um ovo! De dinossauro! Nasceu um dinossauro! Ah, o diabo nasceu! Foi um triceratopo! É um triceratopo! Não, não, não! Rest? Ele descansa! Ah, porque ele é uma bolinha e ele é muito... Tá muito cansado, gente! Você tem que descansar! Eu já enchei o outro! Você já achachou o outro? Eu já enchei o outro! É um sapo! Esse eu tenho certeza que é um sapo! Um sapo! É um sapo fada! E ele dança! Ele voa! Ele voa! Ai, que lindo! Eu amei! Olha esses desenhos aqui, Alic! É o pai! É o pai e você! E você! Só que tá vermelho! A gente pode fingir que é rosa? E pegamos um Morph, né, Alic? Que aparece aí! Cadê? Cadê? Ele aparece um Pokémon? Parece! Não tem um Pokémon que é tipo assim? Sim! E é morcego! Eu tenho medo de morcego! Será que ele voa? Ah! Deu ruim com o morceguinho, né, Alic? Mas a gente vai procurar outro! Vamos lá, gente! Vamos junto! Aqui! Aqui já tem, ó! Será que é essa? Será que é essa? Não! Essa daqui que o Imperador Gigante tá usando! É! Parece um grande arbusto, não parece? Parece! Não é só a gente se esconder! Quem vai ver daí? Se esconder como? Um garfinho de que é um arbusto! A gente vai estar camuflado de arbusto? Mãe, Jum! O que é Jum? Jum! 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 Pula, ó! Ah! Ela pula, gente! Que bonitinha! Qual será que é o nome dela? Eu acho que é... Arnistinha! Tem um... Meu Deus! Tem 50! Não, vou ter que pegar! Vai ser um... Por que tem o mesmo? O jogo tem iguais assim? Que mistério misterioso! Ele é o senhor arbusto barbudo! Deixa eu ver! Nossa! Ele parece um arbusto touro, né? Olha que bonitinho! Ele faz... Uiii! Uiii! Ele parece um abacate! Não tá no tijolo! Ele tem um umbigo! Ah! Que folezinho! Com a ciguinha na barriguinha dele! Olha, mãe! Qual será que é esse agora? Um diamante precioso! Não é um diamante! Não é um diamante! Não, Patel! Você vai cair! Meu Deus! Alguém caiu lá! Você viu? Tchau! Aham! Tchau! F pra alguém que caiu lá! Parece um... Como é que é uma unida? Um cactos! Isso é um cacho de banana! Ah! Uma bananeira? Não, mãe! Sabe aquele troço que fica lá? Pra gente puxar e cair as bananas? Um cacho de banana! É um réu! A palma da banana! Gente! Se vocês acham que parece uma banana igual o Alie que acha, deixa bananas aí nos comentários pra gente saber! Dá mais uma olhada em volta! Tem um aqui e esse parece que vai ser super fofinho, estilo dinossauro! Não é, Sufi! É uma iguana cinza! É camaleão! É camaleão! É! Ele tem quatro mãos, galera! Ai, que legal! Quatro mãos para deixar o like! Deixem like desse vídeo se você ainda não deixou! Não saiam desse vídeo pra ver todos os ovos! Estou indo por aqui! Você tá fazendo um ovo! Ah! Um ovo! Um ovo, gente! Vai ser um passarinho! Vai ser um... Qual desses bichos que botam ovo, será? Ah, ele que me segue! Falou! Falou! Me segue, ó! Viu? Valeu, Yashiro! Meu Deus do céu! É uma cobra bizarra caveira? Acho que é um spin! Spin! Roda! Roda! Ele tem asas! Helicóptero! Helicóptero! Hequipólico! Você vê que você tá morrendo? Helicóptero! Aquele bicho rosa ataca a gente! Você não sabia? Não! Gente, olha aqui! Olha aqui! Ela mata! Você não sabia? Eu não sabia, não! Sai daí, Helic! Vai acabar a nossa vida! Olha a nossa vida lá em cima! Tá pouquinho! Eu não sabia que mais cinco monstros era... Quantíssimo! Eu achei que era um jogo só feliz, de felicidade! Uma bola vermelha! É um Pokémon! É um Tucano! É uma mutação de Tucano! É um dinossauro! Dinossauro, dragão! Mais ou menos! E pavão! Peru! Galera, o que é isso? Peru, dinossauro, dragão, pavão... O que ele faz? Shake! Shake, shake! Shake, 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 shake! Dança! 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 Não! Você tá matando eles! Pra que agredir? Segue eu aqui, ó! Vamos ver se esse pavão consegue subir as escadas? Você acha que ele consegue? Olha que mexeu no fone! Vocês acham que o pavão sabe subir as escadas? Agora que eu percebi que o meu fone tava assim o vídeo inteiro! Ao contrário? Uhum! Vocês tinham percebido? Eu tô passada, chocada! Bonitinho! É uma cabra! Cabra unicônia! Cabra pelada! Meu Deus! Meu Deus! É uma cabra mesmo! Parece um porco! Tem... Tem bigodinho! Meu Deus! Parece um porco também, né? Olha esse nariz! Deixa em emojis de porquinho aí, se você conseguir! Olha, mãe! Ele dança, olha aqui! Ui! E gira, gente! Ui! Ui! Ai, fiquei solta! Só de girar esse porquinho! Não, não, não! Girar não dá pra mim, não! Não! O bicho tá caindo! Oi, Alec! Oi, Raland! Onde você conseguiu essa chave, Raland? Me conta! O que é chave? Agora a gente tem chave, galera! Olá, Alec! Olá, Alec! Olá, Alec! Você é maluco, é? Pra que que serve essa chave? Eu não sei, né? Mas a gente tem uma chave agora! Eu quero sair daqui, gente! Eu não gostei muito desse cabra, cabrito aqui não, porque ele é um pouquinho lerdo, entendeu? Aham! Olha aqui! Aqui é chave! É um banheiro! Banheiro? Aham! Você tá conseguindo banheiro? Eu tô! Ih, gente! Tampo os narizes, então, que... Vai! Vai! Meu Deus! Vamos descobrir para que que serve... Ai, o quê? Meu Deus do céu! Eu fiquei surda! O que que aconteceu? Abre logo! Uou! 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 É um bambu! É um... É um rabanete? Não! O nome daquilo é... Chuchu! Chuchu! Parece um chuchu, galera! Chuchuzinho! Meu chuchuzinho! É o seu chuchuzinho! Esse é meu chuchuzinho! Esse é meu chuchuzinho! Que coisa linda! Será que tem mais alguma coisa? Aqui, ó! Tem uma super bola! Que certeza que vai explodir, galera! Pode! Ai, gente! Vocês estão me empurrando! Deixa eu pegar o morfizinho aqui, ó! É uma pedra! É uma pedra! Tum, 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 tum! Ai, que lindos, gente! Vocês são demais! Menino gato! Douglas! Hiro! Pega aqui, ó! É uma pérola preciosa! Ai, é uma árvore dentuzinha, gente! Ela tá assim, ó! Olha como que ela tá! Vocês conseguem fazer assim, gente? Bravo! Vai lá, Ari! A gente tem que falar assim até a gente encontrar mais um, Morte! Aqui! Vocês também, galerinha! Todo mundo com o dente assim até encontrar mais um, Morte! Vê a dança dele primeiro! Vai dança, dança, dança! Oi, Morte! Ai, tá quase tão doendo, Alic! Galera, tá doendo! Tem, tem um ovo lá em cima! É melhor! Ai! Ah, doeu! Ele é azul! Parece uma lhama! Não é uma lhama, não! É o dentuço lá do Bambam! Ele parece um coelho! Ele é um coelho violinista! Ele é o dentuço do Bambam! Será? Toca o violino aí! Vamos ver! Play! Tá precisando afinar esse violino! Errou feio, errou feio, errou rude! Errou feio, errou feio, errou feio, errou feio! Tem uma cerejinha deliciosa aqui, gente! É o Morph! Ai, é rosa! É rosa! Para tudo aqui, rosa! Não é rosa! Eu achei que esse é o Morph e o Rosa! Oh! É a bomba lina! Que bomba lina! Não parece bomba lina? Não parece bomba lina? Parece sim! Mas que bonitinha! Parece que elas são bailarinas! Olhem meu passinho, gente! Eu sou dançarina! Ai, que bonitinho! Uau! Não! E morreu! Olha o Arthur tá estranha! Tá cantando dentro do Alec gol! Mãe! O quê? Mãe! 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 Gente! Deve estar por aqui! Se ela conseguiu, eu também consigo! Aham! Olha! Tem um aqui! Será que é ele, galera? Vocês acham que é abelhinha? Não! É abelha sim! É abelha sim! Não é abelha! É um peixinho! Peixe? Parece um peixinho? Você não acha? Não! Meu Deus! Esse não é um peixinho! Que grande! É uma aranha! Gente! Desse tamanho? Vamos ver o que ele faz! Ui! Ui! Que bonitinho! Ai, que bonitinho, gente! A gente ainda não encontrou abelha! Tem um escondidinho aqui, galera! E esse é rosa! Coração pra Lau! Gente! Deixem muitos coraçõezinhos aí! Coração rosa ou amarelo, né? E pra mim! Ah, o Alic merece coração! Amamos você, Lau! Ai, meu Deus! Que legal! Obrigada! Aqui! Coraçãozinho vermelho e azul, que é nosso! Que que é isso, Alic? Não! É uma lagarta? É uma lagarta! Gente! Olha que bonitinha! Roxo e rosa! Olha a dança dela! Ela não tem dança? Galera! Por que que... Por que que a lagartinha não tem dança? Ai, eu tô muito triste! Sai de cima de mim! Eu tô muito triste! Deixa eu chorar em paz! Deixa eu chorar em paz! Deixa eu chorar em paz! Eu vou escalar porque eu sou uma lagartinha! Será que é ele? Será que é abelhinha? Sim! Ah! É o pé grande! É a manhete das neves, gente! Ele ataca! Oh! Ele pega as presas dele assim, Alic! Ele tem as mãozinhas, gente? Se vocês não deixarem o like aí, eu vou aparecer e vou... Ih, é melhor vocês deixarem o like, né, Alic? É verdade! O Balofinho tá aqui, miauzinho! Milauzinho! O Balofinho! Balofinho! Balof... Balof... Balofinho! Não sei nem o que eu tô falando, né? Eu me esqueci! Ah, Alic! Tem um lá em cima da montanha! Eu acho que é o último desse lugar! Lá! Perto daquele cactos machífero! Mãe, eu tenho que pegar! A montanha lá do outro lado! Ah! Se achou mais um sem querer! Ela tem boquinha! Que bonitinho! Olha, tem bolas! Manda beijos pra ela, gente! Eu gosto de beijos, galera! Se você não mandar beijos, eu vou ficar maluca! Oi, Alic! Eu assisto o seu canal todos os dias! Uhul! Capi, Isabela! Mais alguém aí assiste Alic Go todos os dias? É claro! Eu vou tentar subir aqui! Você conseguiu! Quem é? Eu não acredito nisso! Uhul! Quem é? É o camelo! Que bonitinho! Você foi mamaco! É mamaco? Eu ia falar que era um passarinho! É mamaco! Ele voa, Alic! O que faz ele voar? Voa! Daí ele sai de perto! Não sai de perto da sua mãe! Tem predadores aqui! Ah! Tem mais um Morphe, Alic! Eu achei então! Espera! Deixa eu pegar! Deixa eu pegar aqui! Esse aqui é rosa, Alic! E tá na beirada! É perigoso! É perigoso! Cuidado! Ai meu Deus do céu! Sabe o que eu vi? Eu tenho mais um lá naquele canto! E tem um lá em cima! Gente! Eu achei que a gente tava acabando! Já saía! Achou errado! Olha! Onde tem no canto? Lá! É um ovo de dinossauro! Certeza que é um dinossauro, né gente? Só vai dar F nos comentários pro Alic! Não vai pelo canto! Vai aqui pelo meio! Pelo canto você vai cair de novo! Olha! Não dá altura! Você tá deixando as pessoas tudo tontas aqui! Indo pra lá e pra cá! Olha! Ele caiu! Não! A gente vai cair também! Não! Não! Olha que tem um em cima dessa casa também! Meu Deus! Tá brotando Morphys aqui! Eu achei que tava acabando! Achei errado! Achou errado? Que Morphys! Parece um Doritos com olhos! Não! Não é um Doritos não! É uma aranha! A aranha! E ela ataca! Complicou! Cuidado com a aranha! Porque ela... Oh! Vou atacar você! Ai! Tadinho do Vini! Gente! Alic não ataca os inscritos! Eles não merecem isso, tá? Galerinha, a gente tá na missão impossível de conseguir o ovo de dinossauro que tá logo ali! Logo ali! Não sei nem como que a gente vai mais ali! Tô frito! Olha como que eu cheguei ali! Como? Gente! Eu achando que eu tava perdida do nada! Eu cheguei no negócio! Não acredito nisso! Como? Galera! Será que vai ser a abelha voadora? A abelha voadora? Não! É um baiacô! Vai lá! Que cora! Esse rodo! Não roda pra morte, por favor! E girou, e girou, e girou, e nunca mais parou de girar! Que coisa! Que linda! Ah! Ali que a gente conseguiu! Por que foi a montanha errada? É nessa montanha que a gente não tava conseguindo ir! Por isso que foi fácil, galerinha! Sobe pelo outro lado, Alic! Pelo outro lado! A gente tem que subir no topo da montanha e aí é só pular ali, entendeu? Claro, entendi! Como que você conseguiu pular aquela hora? Consegui pra aqui! Mas como? Ah! Olha onde que tá o ovo! Aqui! Vai ser, vai ser! Não vai ser, não! Não! Gente, cadê essa abelhinha? Não sei! É uma árvore perto! Ó, ela tá... Alic! Ah, não! É em cima da árvore, Alic! Aê! Agora é abelha! Não, agora é abelha! Meu Deus! Não, nunca é abelha! Ele é uma águia fênix coruja de três caudas! Que som será que ele faz, Alic? Ai! Que bonitinho, gente! Mãe! Quando você tem menos, o quê? Mãe! O quê? Mãe! Viu? Em todo lugar que você menos espera, tem Morph! Não cai, Alic! Muito cuidado! E é uma árvore, uma árvore melancia! Mas essa árvore não é muito feliz não, né? Ela tá com uma cara meio rabugenta! Opa! Toma melancia na cara! Toma melancia na cara! Que que lindo! Toma melancia na cara! Mãe! Eu acho que acabou, né? Será que acabou e agora a gente vai poder ir pra ilha? Mãe! Cor de rosa! Mãe! Só porque você disse que é o lugar que menos espera! Mãe! A Sarah Games tá lá! Alic tem que pular com cuidado! Não! Muita calma nessa hora! Alic tem um ali, ó! De que eu ganhei! Agora é abelha! Também não é! Espera! Mas é abelha? Será? Será? Não! Não fala isso! É abelha! É abelha! É abelha! A gente voa mesmo! Você viu? A gente voa! Muito obrigada por me pegar, tá gente? Eu amei! Essa abelhinha ela voa! Agora bora pro rosa! Vocês querem que a gente vá pra ilha rosa? Mãe! Eu já tô vendo morf! Olha ali! Eu já tô vendo um monte de morf! Vocês querem que a gente vá na ilha rosa? Comenta aí! Rosa! 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 Yami! 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 Docinhos! Pai! Você não vai acreditar! Você que não vai acreditar, Alec! Eu encontrei um pote de docinhos! Mãe, não coma isso! Por quê? Você quer tudo pra você, né? Não, mãe! O que o pai comeu esses docinhos? E virou picadinho! É o monstro dos doces! Ele pega as pessoas e transforma em bonecos! Hã? Crédito, pai! Se a galerinha deixar o like antes de comer três docinhos, a gente vai conseguir ir lá salvar o pai! Mãe, a gente não vai virar picadinho? Não! Então, rápido, mãe! Rápido, galerinha! Em três! Dois! Um! Deixa o like! O seu pai já era! Vocês nunca vão conseguir salvar ele! Transformaram o pai em um boneco! Rápido! Escape! Você não vai conseguir me ajudar! Claro que a gente vai te ajudar, pai! Todo mundo, deixa o like aí, tá? Botão de emergência! Vamos clicar? A gente tá indo! A gente tá indo, Bi! Ele é do Dors, né? Meio sucio! Tá dormindo! Por que serve esse botão de emergência? Não sei! Abriu! Flag! O quê? Ali em cima! Foi ele que pegou o pai! Você vai ver só! A gente vai te encontrar! Vocês nunca vão conseguir me ajudar! Ah, é? Ele só acha, né? Mãe! Olha o pai ali! Cadê? Cadê? Ele só... Mãe! Ele tava pela porta! Ai, meu Deus! Galerinha! Ele tava nessa porta! Ele tava mesmo? Sim! Certeza? Certo! Não acredito nisso! O homem que pegou o pai! Tinha uma prisão de bolinhas, Alec! Ainda bem, né? Ufa! Mas eu acho que ele... Eu acho que ele consegue se soltar, hein? Tenho quase certeza que sim! Já deixou o like aí pra gente salvar o papai? Pirulito! Mas não se engane! Se você lamber esse pirulito, você vai virar um boneco de pano! Sim! Muita calma, Alec! Tem que, tipo... Ai, meu Deus do céu! Uuuh! Deu certo! É tudo bem bonitinho, mas isso foi feito pra nos enganar! Olha que fofo o Caleb! Ele caiu! Caleb, você é uma raposa? Preta? É um lobo! Chocolate! É um chocolate! Eu amo chocolate, Alec! Vamos dar só uma mordidinha? Não! Se você comeu, você vai virar um boneco de pano! Uuuh! Gente, eu não vou poder comer nada! Isso é tortura! Nossa! Você vai ver só! Você está destruindo os doces pra gente! Vai, olha! É uma gelatina pula-pula? Sim! Eu não acredito nisso! Vamos, vamos! Pula no pirulitinho giratório! Ha, ha! Não! Ah! Ah, não acredito! É marshmallow! Uiii! Imagina, gente! Subindo marshmallow! Olha! Empresta aqui, senão a gente nunca vai salvar o pai! Olha! Olha! Nunca vai salvar o pai! Pai! Pabu! Essa é uma porta misteriosa! Vamos abrir e ver o que está escondido lá! Ah! Ah! Não! Um buraco! Ah! Ele quer o boneco que pegou o pai! Ele vai transformar a gente em boneco! Ah! Não! Faleceu! Pega a chave! Pega rápido! 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 Você viu o grito que ele deu? Sim! Essa é a última vida no osso! Ah! Ele está vindo! Ele está vindo! Ah! Eu ia falar para a gente ficar vendo se ele estava vindo, né? Mas caímos de novo! Agora comprar esse negócio pulador para a gente mais rápido! E salvar o pai mais rápido! Salvar o pai pulando? Será que isso vai ajudar a gente, galera? Não! Duzentos e quarenta e nove robôs! O pai merece? Sim! O pai merece, gente! Ah! Meu Deus! Vamos só ver! O que vai ser isso? Ah! Você esqueceu que não dá para ver a gente, né? Ah! Não! Só dá para ver o pulador, galera! Olha o tamanho que a gente pula! Pula direto lá para o chão, né? É claro! Só estou vendo o ar que caiu! Vocês gostaram desse negócio pulador, galerinha? Bravo! Ele é todo colorido! Eu estou vendo o pai lá! E você viu o pai lá? Sim! Galera, será que é agora que a gente vai salvar o pai? De novo, cara! Não saiam desse vídeo! Ajudem a gente a encontrar o pai! Você está vendo o que está passando nos vagãozinhos? Será que a gente consegue pular dentro? Dentro dos trenzinhos? Não, não, mãe! Não dá! Ah! Ia ser muito legal a gente ia abrir! Ah! Ah! Está todo mundo aqui esperando a gente! Você deu um super salto pulador! Sim! Oi, pai! Ah! Tem muitos doces aqui! Uau! Mas cuidado! O Mr. Gumball vai transformar vocês em bonecos também! Ah! É Mr. Gumball o nome dele, Alex! Agora a gente já sabe o nome, galerinha! Mr. Gumball! Não, Alex! Não, Alex! O quê? É o pote de doces! É agora que a gente vai se transformar em boneco! É o nosso fim! F para a Lau e para o Alex também, gente! Certeza! A gente vai ter que atirar nele? Sim, mas eu sou muito bom daí! Ele tem um escudo protetor, Alex! Aqui! É o quê? Nossa! Ele é muito forte! Mas não contra a gente! Ah! Onde tinha que ele pula? Ui! Vocês nunca vão salvar o seu pai! Eu vou! Pelo ele, sim! Mas por você, não! Olha! Ele dá uma abertura de vitória! Vem cá! Que você vai ver só! Não, Alex! O Alex... Pena, somos manequinhos! O Alex está querendo virar boneco! Espera, Alex! Se prepara! Galerinha, quem não deixou o like... Olha aí! Se você não deixou o like... Toma, toma! Deixa o like! Ah! Não, Alex! Não! Ele é muito mais forte do que a gente imaginava! Pronto! Você... Tchau! Ele era o Mr. Gumball? Sim! E a gente conseguiu já derrotar ele? Sim! Significa que o pai deve estar por ali, Alex! É uma arma de marshmallow! A gente taca marshmallow! Que delícia! Encontra a escada, Alex! Você está sabendo onde está a escada, B? Tem uma escada invisível! Eu acho que está naquele quartinho ali do lado, Alex! Aqui! Ele está falando! Aqui! Ah! Obrigada! Vamos levar essa escada lá! Você viu que tem o Hulk monstruoso aqui também? Agora sim! Cuidado, tá, Alex? Vai! Sobe, Alex! A gente está atrasado! Está todo mundo lá em cima já! Pai! A gente está indo, tá? Não desiste! Aham! Oh! É uma piscina de dozes mortíferos! A gente está comendo! Você está ouvindo? Como que vocês estão aí em cima? Como que eles estão lá em cima? Mãe! Mãe! É só ir! Vai pra frente! Eu não tenho asas! Olha lá! Uh! Tem uma gelatina pulatória aqui! Uiii! Uiii! Mãe! Ai, tá bom! Tá bom do meu pai, né? Aí! Pronto! Sabia que eu conseguia, gente! Muito obrigada, galerinha! Ah! Oh! Ravi Blocks! Que bonito! Daniel Gamer com a camiseta da família Alex! Que boa! O que você está fazendo, Alex? Tem! Nós somos manequinhos! Acorda, Alex! Acorda, Alex! Você também caiu! Já basta o pai desaparecido! Perfeito! Meu Deus! O Enzo está flutuando? Sim! Galera, o Enzo está flutuando! Eu acho que ele comeu um doce estragado! Vai lá! Pula certinho! Gente, que legal! Alex, pausa aqui! Momentos de tensão agora! Será que o Alex consegue pular? Uhul! Claro que eu consegui! Será que esses canos é seguro passar? Sim! Será? Não vai cair? Aham! Ah! O vento está empurrando! Ah, sim! É difícil! Vamos ver se eu consigo, gente! O vento está empurrando! Não! Eu consigo! Ravi, vai que vai! A gente vai conseguir juntos! Não acredito nisso! Agora tem um botão! Cara, uma plataforma mágica? Oi! Eu tenho aqui! É um elevador flutuante? Ui! Eu adoro isso, gente! Vocês não fazem ideia! Ah! Finalmente vocês chegaram, hein! Agora é fácil! É só um parkourzinho, Alex! Com espinhos mortíferos no meio, né? Mas está de boa, né? Sim! A gente já está acostumado... Ahhhh! Oh! 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 A gente vai ter que botar uma pancada aqui! Rápido, gente! Peguem esse carro! E tentei me salvar logo! A minha vida está quase no fim! Deixa vários caínos de emoji nos comentários! Isso aí! Bora lá, Alex! No final dessa pista encontraremos um parque! Três, dois, um, gol! De Alec, gol, galerinha! Essa é uma corrida lendária! É o Alec contra o vilão que capturou o papai! Quem vencerá, gente? Quem vencerá? Você tá na frente? Sim! Vai, Alec! Vai, Alec! A gente precisa salvar o papai! Imagina nunca mais ter Team Blocks aqui jogando com a gente! Isso seria terrível, né, Alec? Sim! Então comentem aí! Salva o Team! Enquanto o Alec está nessa batalha com o vilão para salvar o mesmo papai, eu estou aqui gravando stories, galerinha! Entra lá no Instagram e torce pelo papai, beleza? Rússia aqui na frente! Aê! Você virou picadinho! E cadê o pai, Alec? O pai tá aqui? Gente! Gente, vocês estão vendo o pai? Cris, você tá vendo o pai? Não tô vendo, não! Ah, meu Deus do céu! Ai! Ah, não, aí não! É um elevador, Alec! Ah! Não era, não! Era uma cilada! É uma cilada, Pino! Caveira! Fala que não é a caveira do pai! Não! Fala que não é a caveira do pai, Alec! Tem certeza? Ah, o pai é aqui! Falta pouco, gente! Eu não sei se eu vou aguentar! Rápido, rápido, gente! O que é isso? Ele... Ah, a gente capotou nas escadas! A gente quebrou o osso! Tudo isso? Olha o barulho! Como que a gente vai aguentar desse jeito? Ah, não! Arthur, você tá bem, Arthur? Sim! Eu não tô bem! Eu acho que eu preciso agora de uma ambulância! Sim! O pai tá doendo! Nem te aviso, mas eu passei! É um moedor! Alec, é pra gente virar moedinho! Uh! Ô, Alec! O quê? Ele tem dois filhinhos juntos? Sim! Você não sabe o quanto é perigoso, Arthur, trazer filhos pra esse lugar? Sei lá! São apenas crianças! Eu não tinha com quem deixar eles, mas eles vão ajudar a gente a salvar o Tim! Quanto mais gente, melhor! Eu só tô aí com saudade dos docinhos, né, Alec? Agora tá bem sombrio! Parece que estamos num castelo medieval! Ah! Ah, não, Alec! Não, Alec! É filha de aranha, Alec! Olha a aranha aqui na sua cabeça, Alec! Tá na sua cabeça! Cadê? Cadê? Acho que saiu! Acho que saiu, Alec! Eu sou o Elívio! Acho que saiu! Isso! Eu tenho medo de aranhas! Vocês também têm medo de aranhas? Mais uma caveira! Será que é do pai? Não, não, não! Não pode ser, né? Ele tá ali na frente! Ele tá ali na frente? Você tá vendo ele? Sim! Você já tá vendo o pai? É aquelas caveiras que estão ali na frente, o pai? Não! Você não pode estar falando sério! Re... Revive! Poxa, eu falei que eu queria reviver, não cair nas cinzas, né? A gente remaceu das cinzas, somos uma fêmea! Olha quem tá aqui, Alec! É o Nicolas! É o Nicolas! É a carreira! É o Nicolas! Oxe, é o Nicolas! Nicolas, por acaso, nesses livros você tem um feitiço pra desfazer o pai de boneco de pano? Mãe, eu só... Eu só inventei o nome e eu acertei! Não acredita, você não sabia que era o Nicolas, não? Eu chutei! Nicolas, só bora, Nicolas, bora! Opa! Desculpa aí, pusei na sua cabeça, né? Tô passada, chocada! Eu só preciso conseguir passar por esse helicóptero... Ah! Peraí, peraí! Sim! Eu sou ruim, gente! Vocês acham que eu sou ruim? É, sim! Aqui, ó, como eu sou boa! Já viu como é salvar o pai? Ah! Mas, ó! Claro que eu vou salvar o pai! Eu vou salvar o pai! Eu vou ser super veloz na velocidade da morte! Vamos lá, gente! Na velocidade da luz pra chegar ao pai o mais rápido possível! Moleque! Você viu isso? Não! Você não viu? Não! Então fica vendo, ó, que eu vou fazer de novo! Fica vendo! Vamos, gente! Vamos! Não vi de novo! Mas vocês viram, né, gente? Vocês viram que eu sou boa, né? Bolas mortíferas! É chiclete! É chiclete, Alex! São chicletes gigantes rosas! Olha isso! Será que dá pra comer? Ah! Olha quem tá atacando! Pode! É o chiclete do pai! Ai, eu tô tudo presa! Morri! Gente! Será que vai ter o chiclete do Ari que também? É da Lau! Chiclete da Lau! Taca aí, mais chiclete! Vai! Quero ver! Ah! Chiclete de sangue! E agora? Será que é seguro a gente ir? Não, não é seguro! Galera, calma! Tem que ter muita paciência! Cuidado! Ai, gente! Tá tipo os criocinhos! Agora! Bora, bora, bora! Você não é de novo! Você é de... Você é de, sim, alguma... Como é que é, rapaz? Eu consegui? Não! Ah! Você tá me zoando! Caleb, tá difícil, né? Mas a gente consegue, ó! Só siga em frente e não desistar do pai de novo! Vocês iam gostar mais de um chiclete verde, um chiclete azul ou um chiclete rosa e amarelo? Rosa e amarelo é mais divertido, né? Duas cores, imagina! Você faz uma bolha de chiclete rosa e arroz e ia ser demais, né? Não! Não, não, pera! Olha aqui, pera! Gente, agora! Eu espero que vocês consigam me salvar e não sejam pegos! Toma, 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 toma! Eu nem vou morrer pra vocês, seu chato! Como? Mas cuidado! Você vai acertar no pai! O pai tá lá em cima! Eu só tô acertando nele, mãe! Ele é uma bola de chiclete com pernas mecânicas, aranha? Sim! Eu matei! Você acabou com ele! Pai! Pai! A gente já salvou, pai! Alegre, pega o pai! Pode subir! Pega o pai! Não! Não! Ele tá furioso agora, Alegre! Você deixou ele irritado, Alegre! Mas, mãe, eu vou conseguir dele mesmo assim! Ele desapareceu? Não! Ele desapareceu! Ele virou... Não! Eu vou ter que salvar o pai agora! Ah, não, gente! Forças pra gente! Precisamos salvar o pai! Chato! Você é muito chato! Salva o Tim! Salva o Tim! Todo mundo junto comigo! Salva o Tim! Salva o Tim! Salva o Tim! Alegre! Salva o Tim! Tá saindo fogo das orelhas dele! Fogo! Laser! Alegre! Ele tá bravo! Você viu por que você morreu? Porque você ficou pulando o laser! Olha lá! Nossa, galera! Isso é pirulhosa! O pai! Pai, vem! Pai, vem! Ele virou um monte de chicletinha! O pai deve ter molhido! 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 Você viu que ele esmagou mesmo? Não, o pai não moleu! É sério! Não fala que ele foi esmagado, mãe! Você viu! O pai tá aqui! Eu não acredito que a gente conseguiu salvar o pai! E aí, galerinha! Com a ajuda de vocês e de todos esses inscritos lindos! Aê, galera! Socorro! Pai, malvado! Prendeu a gente nisso! E disse que só o poder da amizade pode fazer a gente se soltar! Ele acha que não temos amigos! Se você é nosso amigo, escreve aí nos comentários! Amigos! Só quem é nosso amigo pode salvar a gente! Provem para o alien malvado que ele está errado! Escreve aí nos comentários, amigos! Eu sabia que podia contar com a amizade de vocês! Vocês podem até ter conseguido escapar da minha armadinha! Mas agora vocês nunca vão escapar da minha nave! Claro que vamos! Porque a gente tem amigos! Ah, é? Eu duvido! Vamos provar pra ele que vocês são nossos amigos! Deixa o like aí em um segundo! O quê? Um segundo? Ninguém consegue deixar o like em um segundo! Claro que consegue! Os nossos amigos conseguem, né, Alec? O quê? Se você é nosso amigo, deixa o like em um segundo! Preparados? Já! O quê? Vocês estão deixando o like? Claro que estão! Porque vocês são os nossos melhores amigos! Que força do coração! Ah, não! Mas agora eu quero ver vocês conseguirem escapar da minha nave! Gente, estamos aqui na nave com vários inscritos! Olha o nome de Alec e Gó! O que é? O Oranguejo! O quê? O Oranguejo! O que é o Oranguejo? Olha o nome dele! Não, mãe! Eu entendi! É de Alec e Gó! Oranguejo! Ah, eu gostei! O Windows está aqui! A Nani está aqui! O Octávio! O pai! O Yellow também! Onde tem o Orange e o Yellow! Meu Deus! Gente, todo mundo aqui vai ter que fugir dessa nave espacial! Vamos ver se tem alguma coisa escondida aqui, Alec! Vá! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Estamos presos! Porém, temos uma sala de controle! E está escrito ali, Alec! Controle! Nada da Terra é permitido! Ah, então vamos ir! Para você! Onde é da Terra? Então, está falando que nada da Terra é permitido! Você é maluco! O Alien! O Ai! Mãe, ele está dormindo! E o Octávio ali está dando um beijo nele! Sai daí, Octávio! O Alien está absorvendo! O Octávio! Ah, meu Deus do céu! Tadinha! O que temos que fazer aqui, Alec? Acho que temos que pegar essa ferramenta, mãe! Acho que faz sentido! Então, vamos lá! O que a gente vai abrir com isso, galerinha? Meu Deus do céu! É gigante! O tamanho disso está muito pesado! Não aguento ser meu aluno! Você está com a ferramenta? O Yellow está perguntando! Sim! Nós estamos! Eu vou bater na cara dele! Você vai bater no Alien com isso? Toma a nossa, seu Alien! Quem mandou você não acreditar nos nossos amigos? Vocês deixaram o like, né? Empregado do mês! Somos nós mesmos, né, Alec? Nós somos exemplares! E a gente tem que clicar nesses botões! A gente vai trabalhar! Não! Meu Deus! Está pegando fogo, bicho! A gente não está trabalhando nada! A gente está botando fogo! É fogo! Fogo! O que disso é isso? Disparou um alarme! É o nosso fim! Vem, Alec! Vamos, Orange! Go! Vandinha! Vamos lá! Indus, venha! Abrindo! 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 Pai, a gente consegue! É trabalho em equipe! Porque a gente precisa dos nossos amigos pra escapar daqui, Alec! Error! E o pai? Aí, deu certo! Trabalho em equipe! Foi o que eu falei! A equipe nos deixou! Me ajuda! Tem, Orange! Vem, dá! Dá, vem! Ai, que você precisa pular! Pula! Deu certo, mas o Orange não veio! Aê, gente! Todo mundo unido! Vocês escreveram, amigos? Amigos! Amiguzade! 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 Alec, agiliza! Não se perca! É pra ir aqui? Claro! É, parece que é mesmo! Seguro! O que a gente vai precisar? Não! A gente precisa... Não! Não! A gente morreu junto com o Jalão! Olha só, Alec! Pera aí! É isso! As pessoas ficam lá e agora... Se prepara pra pular! Se prepara pra pular! E agora a gente fica aqui em cima pra eles virem! Vocês entenderam? E agora bora para o próximo obstáculo... Alec, por que você virou neném? É o pai! É o pai! Eu tenho certeza! É o pai? É! Todo mundo tá virando nenenzinho! Gugu dadá! Gugu dadá! Tim, não me mata com essa arma! E ela, fica tranquilo que não mata! Só faz você virar o nenenzinho, o Gugu dadá! Olha o hippie! Olha que ele tá com a nossa caminheta com a família! Que coisa linda! Mãe, esse é o Sandrinho! É o Sandrinho? É! Ah! Ele só mudou o nome! Ah, beleza então! Agora eu saquei! O Orange disse que ele vai ser o papai! O dono de papai! Oi, papai! Oi, papai! Oi, papai! Eu não quero mais aquele papai porque ele deixou a gente virar neném! Será que a gente vai conseguir escapar daqui? Ai, a gente não consegue mais escapar! Ai, que bom! Ai, vai ter que dar! Oi, papai! Que isso? Alguém chutou a gente? Quem foi que chutou a gente? Vocês viram? Vocês viram? Se você sabe quem foi, deixa o nome aí! É Zipeline? É! É pra ir pra baixo? Ah, agora! Aparentemente não é pra ir pra baixo! Olha! A Clara também se espatifou! Ah! Olha aqui! Você tem que pular antes de chegar no final! Decepção! Entendeu? Tem que pular antes, ó! E a gente vai pra cafeteria! Ó, você pulou na cabeça do Octavio, tadinho! Aqui, cafeteria! Ah, não! Tô com medo, tô com medo, tô com medo! Ah, não! Vem, Alie! Você nunca vai nos pegar! Porque meus amigos estão... Não deu tempo dos nossos amigos nos ajudar, Alie! Que você foi muito rápido! Gente, deixa o like antes de ele nos pegar! Se você ainda não deixou, se você não deixou o like, deixa o like aí, ó! Olha aqui! E o menu de hoje, você viu? É água e ovo! Quem gosta de água? Gente, deixa o like pra ele não nos pegar! Ah! Ele é calvo, Alie! Ele é calvo, você viu? Ele é! Ele é... Ah! Eu te peguei! Olha o barulhinho que ele faz! Ele parece um alien bombão, né? Pra onde você tá indo? Ai, eu achei que ela dava, mas foi minha culpa! Claro que foi sua culpa! Olha a cara dele! Turaco, não! Turaco, não! Não olha a cara dele, não! Octavio, foge! Tem um buraco aqui! Já era! Deu, Octavio! Deu tudo certo! Deu tudo certo! Ainda bem que o Alie não gosta de purar um buraco, né? Purar um buraco, né? Como é que é? Ah, não! Alie, que o pai tá aqui de novo, Alie! Que o pai tá aqui de novo! O pai tá gigante ou a gente que tá pequeno mesmo? Não, é! O pai... Não! Vai, Alie! Ah, Alie! É trabalho em equipe! Ele tá precisando pra gente poder ir! Corre! A gente tem que atravessar enquanto há tempo! Na ponte que cai! Olá! Conseguimos! Tá tudo certo! Vamos deixar o pai pra trás agora! Tchau, pai! Tchau, tchau! Mentira! Mentira! Temos que ajudar todo mundo, né, Alie? Uhum! Só precisamos encontrar o botão! É aqui? É aqui? Tá tudo certo? Estamos ajudando o pai? Ou não! Eu tô indo na cabeça do Sandro! Bora, bora! Partiu! E a ponte se abriu! É muito legal! Mas tá todo mundo aqui, Alie! Tá de boa? A gente pode ir! Não, o Sandro me jogou! Por favor! Gente, para de chutar, gente! Por favor! É só porque a gente é pequenininha! Vem, Indus! Indus! O Indus tá indo! Meu Deus! O que é? Você viu aquilo? Ih! Quem que foi? A pessoa que tava capotando lá na frente! Será que tem aliens invisíveis aqui? Meu Deus! Estão atacando a gente? Galera, fiquem aí até o final para a gente descobrir se é os aliens que estão atacando a gente! Corre, Alie! Que não podemos cair na lava laranja lá embaixo porque ela é tóxica! Sabia? Tóxica! Vocês sabiam, galerinha? Não! Vamos, Alie! Que agiliza, Alie! Outro Zip Lime! Isso é muito divertido! Ui! Alguém caiu na lava! Eu vi! Quem que foi? A caverna do oranje! A caverna do oranje! Saí daí! Tem uma opção de gelo e uma opção de fogo, Alieke! Ah, eu vou de gelo! Você vai de gelo? E aí, o que que acontece? Não sei! Ah, daí a gente só pode pisar no gelo! Eu sei! É igual aquele jogo de trabalhinho aqui! Ah, de clipe! Ah, entendi! A gente tem que pisar na cabeça dos outros! Mas eles estão pensando! E agora vão ser fogo agora? Não! Eu quero ser fogo! Gente, vocês iam preferir ser fogo ou gelo? Eu deixei nos comentários, tu quer saber? É, eu já passei! Deixa um emoji de foguinho ou deixa um emoji de gelinho que eu quero ver! Você tá pegando fogo, Alieke! É churrasquinho de Alieke! É churrasquinho de Alieke! Mãe, mas eu sou fogo! Nossa! Os aliens estão vindo! Gente, vocês precisam ficar aí até o final! Vamos descobrir o que que vai ter nesse final! Vamos, 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 Alieke! Escadas que levam a gente pro perigo, Alieke! O que você acha que tem atrás dessas escadas, Alieke? Tô com medo! Nani, o que será que tem? Ó, o Salim ali ainda tá pegando fogo! E tem um gatinho, gente! Precisamos salvar o gatinho! Nave! Qual é o nome desse gatinho, Salim? Adora! Temos que entrar nesse buraco! Tá bom, né? Acho que ele tinha que entrar nesse buraco sim, entendeu? Aham! Será que a gente pode destruir outro painel? Será? Vê se tem ferramenta por aqui, Alieke! Seu viola e subiano? Ele subiu, gente! Ele tá achando que a gente ia cachorro agora? Tchau! Ele ficou preso, Alieke! Ele ficou preso! Volta lá! E... Você não é de nada! Você ficou preso! Ele não tá preso mais não! Para! Foca! Foca, Alieke! Foca na saída! Vamos, Vandinha! É nossa chance! É agora ou nunca! Não, ela só veio nos buscar! Ela veio nos buscar? Ai, que bonitinho! O Orange pequenininho! Alguém vai morrer! Ele não sobe a escada! Sobe sim! Ele sobe a escada! Alieke, olha pra frente! Eu acho que a gente tem que ir! Fechamos! A porta na cara do Valenbobão! Que não acredita que a gente é amigo! Oi, Aranji! Vocês vão ver só! Vocês vão ver só! Vocês vão ver só sim! É ele que vai ver só, né, galera? O que é isso? O que é isso? Gente, eu tô com medo! Certeza que é algo terrível! É melhor voltar, né, gente? Mentira, Alieke! A gente é corajosa! A gente tem os nossos amigos! Não quero ser o próximo a ficar pequeno! Todo mundo fala aí! Para, pai! Chega! Para, pai! Para, pai! Aparentemente, agora nós temos que ficar aqui mesmo, Alieke! Eles entraram! É um portal! Pai, pai, pai! Vamos, 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 papai! Papai, papai! Alguém vai junto com a gente porque a gente é pequeno! Isso vai dar ruim! Todo mundo, vamos entrar no portal juntos! Bora! Bora, Alieke! O que será que vai ter? O que é isso? É um alien aranha robótico! Meu Deus, espinhos mortíferos, Alieke! Cadê a vida dele? Dali nas patas! É as patas que a gente tem que derrotar? Aham! Vocês já viram isso, Alieke? Matemos a gente, né? De novo, cara! É! Será que volta tudo nas vidas? Volta! Ai, meu coração, galera! Escrevam aí! Amigos! Amigos! Com a força da amizade, nós vamos derrotar todas as oito patas dele! Não são oito, são seis! Mas nós vamos derrotar as seis, né, Alieke? É! Alieke, foca aí! Ai, morri! Uma patinha! Ai, meu Deus, tá todo mundo virando picadinho aqui! Você tem que tomar cuidado! Não pisa onde tem as bolas vermelhas, entendeu? Onde aparece bola vermelha, nasce um espinho mortífero! E essa música, galera, de fim do mundo alienígena! Eu sei! Mas a gente vai conseguir, né, Alieke? Alieke, a gente já acabou! Será que se a gente matar aquela perna ali, ele cai de lado? Não! Isso é meio estranho, ele devia perder o equilíbrio! É verdade! Galerinha, deixa uma nota aí de zero a dez pra esse jogo! Vai que vai, Alieke! Eu dou nota... Oito pra esse jogo e você, Alieke? Eu dou dez! Você dá dez? Aham, é muito legal! Ai, meu Deus! Eu tô com medo dos aliens! Eu acho ainda que tem aquele alien invisível depois desse! Mãe, já matei mais uma! Ele vai chutar o nosso budum, Alieke, no final desse jogo, eu tenho certeza... Ai, cara, do vermelho! Olha lá, gente! Falta só uma! Só uma perna! Deixa o like se você não deixou e escreve amigos aí se você não escreveu, porque dá tempo de você ajudar a gente! Não dá! Dá, ó! Dá sim! Vai lá, Alieke! Só mais três! Um! Um sócio! Só um! Atire! Tchau, tchau, seu mamaco! E a gente veio para onde? Obrigada, Terráquios! Você salvou a gente do Jeff! Que? A gente salvou os aliens? Vocês vão ser nossos amigos agora? Agora eu acredito no poder da amizade! Que lendo, cara! Ele tá falando torrada! Ele quer que todo mundo escreve torrada, Alieke! Hã? Vocês conseguem escrever torrada aí pra esse alien legal que vai ser o nosso amigo agora? Torrada! 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 Deixa vários emojis de torrada aí pra ele comer torrada! Yummy! Vem! 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 Tá todo mundo desaparecendo aqui! Oxi! O que que é isso? Sei lá! Uma sala verde com todos os aliens, Alieke! O que que foi isso? O que que é isso? Mas a música tá boa! Tá muito boa essa música! Tá relaxante? Hoje nós vamos caçar a turma do Bambam! Eu só tô esperando o Alieke chegar! Nossa, galera! Você ficou sabendo! Hoje a gente vai caçar a turma do Bambam! Ele não tá chegando nunca! Eu acho que não é boa ideia ficar aqui sozinha! Vocês querem ajudar a gente? Então escreve aí nos comentários! Bambam! 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 Deixa o seu like aí pra ajudar o Alieke e a Lau a acabar com eles de vez! Por favor, galera! Deixa o like! Socorro! Galerinha, vocês deixaram o like pra ajudar, né? Eu já deixei! Então, Alieke, eu já vi ali no canto que tem um drone pra gente comprar! Nossa, quanto será que ele custa? Vamos ver! É baratinho, galera! Mais ou menos! Mais ou menos! Mas quê? A gente tá morrendo enforcado! Mas que é isso? Como que a gente vai dirigir o drone desse jeito, galera? A gente vai sair... Helicóptero! Helicóptero! Ele vai cortar a nossa cabeça ao meio! Creta! Aperta E pra ele subir! E, E, E! Uou! Ai! Olha! Olha! Alieke! Isso é uma boa arma de espionagem! Eu gostei disso! Eu também! Eu fiquei sabendo que tem uma área nova e eu tenho certeza que esses bichos coloridos estão lá! Deve ter muita coisa nova por aqui, porque faz tempo que a gente não joga backrooms, né? É verdade! Aí, aí, aí! Ah! 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 Você já tá vendo uma carinha colorida ali? Galera, deixa o like! Deixa o like que é um abismo! É um monte de capitão! Me dou! Eles são tão bonitinhos, né? Por que que eles têm que ser monstruosos? Já tem um morf aqui! Vai ser qual? Se prepararem! Que tem eles, pode ser o capitão junto! What? Tcharararã! Ai, não aguardem no trem! Tô com pressa! É a Lomba Lila! Robótica! Você viu? Espalhe bondade! Espalhe bondade! Espalhe bondade! Ai, que bonitinha! Espalhe bondade igual ela fala no jogo, né? Quem aí assistiu a gente jogando a creche do Bambam? Ixi, será que precisa de uma senha? Ah, tá aberto! Galera, que lugar legal! É o Opila! É o Opila! Sai correndo que ele vai te pegar! Ai, meu Deus, Alec! É o pai! Ele trolou a gente! Pega aí, Alec! Tem muitos morfes aqui! Deve ser todos os amigos do Bambam! Será que é o seu Opila? Vamos descobrir agora! Opila Bird! Qual é o seu personagem preferido? Não! Não é o Opila Bird! Oh, não! O Stingar Flita me confundiu! Socorro! Eu já estou te ajudando! Mas olha que a gente não viu! Um brinquedo super legal! Deve ser um morf divertido! Stingar Flita é você? Não é! É o Capitão Fiddles! Azulzinho! Cor do mar! Ele não parece muito um dentinho com medo, Alec? Parece! Olha a carinha de desespero dele! Mas não acabou! Tem mais! Mãe! Em cima da árvore! Como que a gente vai pegar? A gente vai ter que virar macaco agora, Alec! Eu sou uma! Como? Você não é não! Não está conseguindo pegar! Ah, quer ver? Tem um segredo? Segredoso? Oh! Muito esperto! Mãe, o que você acha que é? É o Stingar Flim! Encontramos ele finalmente! Ah! Eu tenho muitas pernas! E eu vou te pegar se você não deixar o like aí! Só te ajudar! Mãe, eu acho que já acabou por aqui! Tem mais nada? Não tem! Nenhum escondido? Nenhuma sala secreta? Tem outras! Ah, a gente não foi nessa porta amarela! Ai! Ah, misterioso! Ah! Pila, galera, eu acho ela linda! Que terrível! Gente, alguém tem um ovo pra eu comer? Você tem um ovo aí, Alec? Tem um ovo aqui? Ah! Tem um ovo aqui? Não tem! Tá lá! Vocês têm algum ovinho aí pra ela? Ô, Pila Bird vai cheirar! Ah! Eu não conheço! Isso! Por favor, gente! Eu tô implorando! Dê seu like! Esses bichos coloridos não podem continuar assim! Galera, deixa seu like pra ele! E agora é... Capitão Fiddles destruído! Capitão Fulker! Ele é pequenininho, Alec! Ai, gente! Tem alguma coisa aqui no meu olho! Eu tô sentindo uma dor de cabeça! E olha os dentinhos dele, Alec! Dor de cabeça não! Dor de olho! Gente, abre aqui pra mim! A gente precisa sair! Muito obrigada! Estamos presenciando uma cena de crime! O Octavo tá acabando com o papai, Alec! O que ele disse da gente? Alec, acorda ele! O pai tá dormindo, por acaso? Tô tentando acordar o pai na base da pancada! O que é isso? Acorda, pai! Acorda, pai! Galera, como tá aí? Acorda, pai! Ai, meu Deus! Sobrou pra gente, Alec! Tão batendo na gente também! Vamos sair daqui! Socorro! Tomara que o pai venha logo! O que é isso? O que é isso? Gente, o que é isso? A gente é martelado, pisoteado, atropelado! É horror! Alec, pra onde vamos primeiro? O que é isso? Ai, olha ali! E olha ali! O que? Ali, ali? Tem dois morphs já? Tem! Qual que a gente pega primeiro? Aquele que tá mais perto! Esse aqui? Sim! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! O Bambá! O Bambá! O chefe da turma, galera, tava aqui no Rainbow Friends! Eu sabia! Sim! O que que tá acontecendo? Será que ele também manda no Rainbow Friends? Será? Ele é amigo do Blue Babão, certeza! Ai, o Blue Babão é meu parceiro! Bora, Inaclimorph! Eu tô muito ansioso! Vamos lá, agachadinho, agachadinho! Agachadinho, agachadinho! Eu vou deixar o Google agachadinho! Na balançada do Blue! Uou! Não é! É o Professor Fididão! Ih, Alic! Ele que tá fedendo! É que eu tô com muita dor de barriga, vocês me perdoem! Eu vou ir procurar um banheiro! Alic! E aqui, na área do Green, será que tem alguma coisa? Será? Tem tufa... De cara sim, beleza, né? Quem que é esse, Alic? Quem que é esse, Alic? É o Green! É o Green! Oi, gente! Vai cá, vai cá, vai cá, Gabriel! Ô, Gabriel, eu vou te pegar! Olha o tamanho desse olho, né? Pra não enxergar nada! Eu, hein? Algo dentro da... Meu Deusinho do céu! Meu Deus! Vamos pegar tudo isso, vamos fazer a limpa nesse lugar! Uou! Eu te... Churns mi... Meu Deus, eu levei aqui! Certo! Churns green! Mãe, espera! Olha! Ali, olha, ali, olha, ali! Infestação de morf, gal... Ai! É o D Azer! O Green não tá mais aqui, Alec Sumiu misteriosamente Galera, deixa o like aí Porque tem um milhão de Morphs Nesse lugar Deu cria os Morphs aqui Não é possível, vamos começar por esse Esse é o Jumbo Josh Comendo um hambúrguer Gordinho Ai, é porque eu como muito Olha que bonitinho Eu acho que o Jumbo Josh é normal Porque ele come muito Pode ser Olha mãe, tem até uma bunda Olha a bundinha, olha a bundinha Mas ele não vai por lá tão alto Porque ele é gordinho Ele tá pesado, né? É o Gaga É o Jumbo Josh De novo, só que agora ele tá normal Ai, eu tenho muitos dentes Olha que bonitinho que eu sou O verde apareceu Da onde que o verde surgiu, Alec Pega rápido, Morph Agora tem que ser mais rápido ainda Pega e sai correndo Pega e sai correndo Pega e sai correndo que o verde vai pegar Gente É o azul Ai, eu tô destruindo Ai, eu tô destruindo Meu amor Passar eu Eu tô destruindo Eu sou uma geleca Olha que tem um anzinho Que bonitinho Pega e pega Vamos lá pegar outro Morph, galera Vamos pegar outro Será que ele deu o azul? Um desenho Desenho, parece Não parece que ele é um desenho Ele acabou com a nossa raça Ainda bem que já tinha acabado esse Morphe Glória, adeus Por que o Grimm tem olhão e não enxerga? Boa pergunta Alguém sabe responder isto? Pode, o Morphe Levanta Vai pegar o Morphe O Grimm Lego O Grimm Lego Que bonitinho que eu sou Olha que legal A gulosa está aqui Virou um O pai está tirando as pessoas Olha que vamos sair correndo daqui Verde Jumbo Josh Que Jumbo Josh? A Fox Faz o babão Eu sou muito legal Toca o som aí Aham, é legal Mata as pessoas O Oso Babão joga baba para tudo Nojo A gente já veio aqui, Alec? O escorregador do Blue Babão Isso vai dar ruim com certeza Onde você acha que vai dar o escorregador do Blue Babão, Alec? O que que é isso? O Octavio vindo atrás Ah, meu deusinho Tem uma cena do Bim aqui, Alec Parece o corpo de quem? Do Red Estranho Hello e Ned Olá, eu preciso de cola A gente precisa achar uma cola agora Onde tem isso? Eu não sei Mas tem três Será que tem um morf de cola? Tem um morf de porta? Que é do door? Doors com Rainbow Friends, né? Eu estou aqui na minha porta, galera Vocês vão gostar Vocês vão gostar Aham, vão gostar Será que é uma cola? Meu deus Do pai amado É um Blue Um milhão de cabeça Um milhão de babas tóxicas Tá, só faltou uma cola então, né? Ai, eu não até Opa Meu deus Quanto morf Não é o policial Barry? É sim É o policial Alface É o policial Alface, galera O que que é isso? Eu acho que tem mais coisa por aqui, Ari Que eu não sei, mas eu sinto que tem Olha aí, não tem nada A gente ainda não foi em todos, né? Mãe, eu acho que a gente está meio lento Está meio lento? Como assim? Vamos ir de carro Bipi Entra ali no azul No azul No azul A gente... Vamos no ié Rosa Tobogã rosa Ih, não dá pra entrar de carro No tobogã Sai do carrinho Dá? Mas o que que é isso? O carro é maior que o tobogã Não faz sentido Rosa nunca decepciona, galera Tem Morphe Pega Bibi, eu vou te pegar Mãe, isso é fantasma Isso é fantasma, mas ele é preto Mas mãe, o fantasma é lá do... Juju Diles E esse é da onde? Do Project Playtime Ai, que bonitinho Então esse aqui vai ser o nenenzinho, né? É aniversário do babã Eu ainda estou do quebrado O que que aconteceu nesse aniversário? Meu Deus! É o zumbi Bamba Dá pra ver pelo buraquinho através dele Olha, mãe Eu quero palmer vocês Mãe, olha o tiger O que que é isso? É uma super aranha green? Eu achei muito legal Que eu, hein? Não tinha nenhum baby Cadê? Meu escorregador Ai, meu Deus Vamos fazer aqui Que ele quer pegar a gente Ô, o Eta O Eta tá aqui, galera Dá um salve pro Eta e Alex Salve Eta Uhul Crisinho também Mãe, nome do Eta Parece E.T Eu tenho uma ideia Qual ideia? Lembra do azul babão? Claro que eu lembro do azul babão Vai pra frente Olha essa arma azul É uma arma? Lembra dela? Máquina de bola de neve Let it go Bola de neve É a arma da Elsa Olha aqui Vamos ver o que que ela faz Cadê alguém pra nós atirar? Tá tira, não Eta? Vem cá Derrubamos ele Derruba o pai Derruba o pai Vai Vem cá Vem cá Que a gente vai te congelar Vamos fazer você virar geladinho Gelatinho Gelatinho A gente tá atirando pra trás O pai tá falando pra ir na área burro Mas tem que pegar o martelo Pega o martelo ali no Rainbow Friends Correndo e vamos para a área do burro Oi, pai A gente pegou o martelo Pai, você falou pra pegar martelo Não a reta O pai pegou a marreta na mão, né? Martezinha Martezinha Calma e respira Ai, galera Aconteceu um acidente aqui, ó Enfiaram esse negócio no meu olho, né? Eu não sei o que fazer Eu deixo uma ambulância Essa barra de ferro Tem uma teia de aranha aqui Vamos embora Se é teia de aranha Ou vai ser a Mommy Long Legs Ou vai ser Um trem aranha É o Red É o Red Aranha Quem tem medo de aranha aí? Quem tem medo de aranha aí? Vou pegar esse morfio aqui que eu encontrei É o Jumbo Orange É o Jumbo Josh Orange, né? Não, ele não é o Orange Ele é Josh Olha isso Olha a pose dele Ele parece um gorilão Oi, Gabi Tudo bom, Gabi? Vamos atirar na Gabi Não, tadinha Ela parece ser uma pessoa legal Ninguém vai atirar na Gabi, não Cadê o pai, Alec? Ah, o pai eu não achei Mas o bom tá aqui E tem um morfio Um morfio Um morfio Vamos pegar, Alec? Vamos pegar esse morfio? Vamos O que você acha? Claro Azul babão Legó Quem gosta de montar Lego? Você gosta, Alec? Mãe, vamos fazer a música do Azul babão? Como que é a música do Azul babão? Azul babão Essa é a música do Azul babão? Olha Então tá, né? Olha, mãe, ali O Green Ah, nós somos todos Ah, você sai daqui Somos todos Legos Aqui precisa É isso que precisava do martelo Vamos pro esse E coletar Que jovem que eu achei fofinho Quantos likes A Jumba Josh Roxinha merece? 50 milhões de likes Vai Desse like pra mim? Não Vai ter Que ser 123 Milhões De inscritos Oh, louco Olha aqui Tem um exército De bul babão Eu vou sair de perto E vou pegar esse morfio Que tá escondido aqui atrás Vai ser O exército do bul babão Gente, que isso Agora ninguém pode Olha, tem mais morfio ali Vou usar meu exército Pra pegar mais morfio Mas eu acho que ele não passa aqui Vamos lá, Alec? Vamos O que você acha que é? O que você acha que é? Morfio Acertou Mas é Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O capitão Hunter Não Capitão Fiddles Fiddles, né? Fring Ai, eu sou muito bonitinho É muito bonitinho Eu tô adorando E agora? Vamos lá pegar aquele ali Que tá lá atrás Vamos Tem mais nenhum Mais nenhum Mais nenhum Mais nenhum Mais nenhum Nossa Quanto morfio nessa vida Isso que dá, Alec Ficar tanto tempo Sem jogar backrooms Vocês estavam com saudades Da gente jogando aqui Quem aí ia gostar De uma live Com os inscritos Pegando um monte de morfio O que é essa, Alec? É a Bambalina Possuindo uma menina Vocês acharam Que eu era fofinha, né? Nem sempre eu sou bozinha Estou percebendo Meu Deus O maior Fididão De novo É o professor Fididão Preso Na porta do dois Galera Agora corre Tem mais, mãe Tô correndo Tô correndo Vamos ver Como que a gente vai subir lá? Pai Pouca aqui a gente, pai A gente precisa pegar aquele morfio Eu preciso saber o que é, Alec Você precisa? Precisa Fomos bugados Pula lá, Alec Dá um super pulo de puga Ô, Lô Aí sim Tá, tá É rosquinha Donut Donut ou rosquinha? Rosquinha 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 Uma rosquinha deliciosa De molango Gostei, hein? Gostei Delícia Mãe, me chamou Não era uma rosquinha? Alec, o pai tá falando pra gente ir nos cenários destruídos Então vamos, bora Aqui tá todo mundo Meu Deus, até o Papai Noel, babão, tá aqui Oi, Papai Noel, babão Eu quero presente Ah, não, hein Nossa Eu estou te vendo, morfio Meu Deus Eu tô vendo 50 milhões Você tá vendo, Alec? Não 50 milhões É o Grinch? Olha o outro aqui É o Peppa Pig Não posso morar Porta do Dor Meu Deus Galinha Não dá nem pra respirar De tanto morro Opa Que se Tem em todo lugar E morrer Vamos pôr a roupa Imortal E voltar lá Agora estamos preparados Homem da Laranja Você não vai pegar Gente, nunca Né, Alec? Sim Ai, que legal Que legal Que legal É o amarelo Esse yellow tá legal, hein Não, mãe, é o purple Ah, é o purple de ouro Capitão Super Fling Gente, já que a gente vai mostrar ele pra vocês Como assim ele é super? Porque ele é super fortão, não é? Não Ele é um Hulk Capitão Hulk Fli Oxê Olha aqui É o aranje É o aranje Tamo pegando Mãe, pega a TNT Precisa, será? Ah, eu vi uma porta que precisa da TNT E sai Aqui Ah, meu Deus do céu O cara mascarado Gente, que medo É aquele cara lá, ó O do Dos caras da mina Do Chuchu Charlie? Sim Ah, meu Deus do céu Mas eu peguei o boxe pro Totói E olha ali Paco Ah, que magia foi essa? Você viu que é a Blupa, a Bona, toda maquiadinha de batonzinho e coroa? Bonita Mas peraí, a gente ficou de mostrar o Capitão Fiddles, né? Capitão Flynn Olha que bonitinho Ele é fortão e sorridente Ele não é fortão nada É pequeno e tudo Mas tem os braços fortes Eu sou feliz porque eu sei que vocês vão deixar o like pra mim E a gente quer mandar um salve pra todo mundo que jogou aqui hoje Pra Ana, pro Cris, pro Eta Serpegamer, Gabi, Gulosa, Matias, Octávio E pro papai Se vocês gostaram do jogo de hoje e querem que a gente continue caçando amorfes do Bambam E dos outros também, de todo mundo Deixe seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Tchau, galerinha